Nosso sentimento Nosso coração Mais uma vez Nos reunimos, Senhor Jesus Em teu nome Lembrando As tuas orientações Onde dois ou mais de vós estiveres reunidos Em meu nome, aí com vós estareis E contamos com a sua presença Nessa reunião Humilde, sim Esse grupo de pessoas interessadas em aprender Em buscar a renovação Necessária para cada um de nós Em nos livrarmos Das nossas dificuldades Das nossas imperfeições Em produzirmos mais Porque já entendemos Dentro do que nos ensina a doutrina espírita Que a ação é a atitude que vai fazer A abundância em cada um de nós Que possamos tirar daqui Da parte teórica Os ensinamentos necessários Para podermos aplicar no nosso dia a dia Dentro das nossas necessidades Dá-nos segundo o teu evangelho Dá-nos segundo o teu ensinamento Paciência, resignação Coragem, discernimento Dá-nos, Senhor Jesus Todos os aparelhos Todo o mecanismo que necessitamos Para melhorarmos Dentro de nós Sermos um verdadeiro trabalhador Que seja o trabalhador da última hora Mas o trabalhador produtivo Que com certeza no final do dia Será direito ao mesmo salário Fazer com que nós possamos Produzir, Senhor Jesus Em nossas casas Em nossas vidas pessoais Dilatando as boas atitudes Para o universo Em volta de nós No nosso ambiente de trabalho Nas comunidades de amigos Que frequentamos E aonde estivermos Que possamos refletir Aquilo que a doutrina espírita Nos ensina Mais uma vez Invocamos o teu nome Na presença dos benfeitores espirituais Que eles estejam conosco Nos amparando Nos inspirando Boas resoluções Dos ensinamentos Que aqui teremos Possamos Solidificar em nós A intenção de mudança A vontade de fazer o bem De obedecer Os seus dois maiores mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como assim E na oração Que o Senhor nos deixou Com um grande ensinamento Abrimos mais esta reunião Mais este Encontro De almas amigas Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso rei Seja feio Da vossa vontade Assim na terra Como nos céus O por nosso Que era dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tenha ofendido Não nos deixeis Cair em tentações Nós livramos de fogo Do mal Que até o poder Venha a glória Por todos os céus Mantendo a nossa concentração Obedecendo Os critérios Do nosso Estúdio E repetimos A oração Do Pai nosso Na língua Terra Na língua Nacional Para que os Espíritos Irmãos Que nos recebem Nesses espaços Do planejado Que momentaneamente Estamos encarnados Deus Amém Amém Ludo Amém. 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 Essas pequenas frases já começam a nos colocar dentro do foco que a gente tem para hoje. E a nossa própria intimidade, a nossa própria casa, nossa intimidade enquanto encarnados, nossa intimidade enquanto espíritas, as nossas tarefas, nossos compromissos assumidos na espiritualidade, conforme a proposta do nosso grupo, compromissos que a gente vem dando sequência nessa atual encarnação. É algo que não lembramos quando aqui estivemos, o que fizemos nas vidas anteriores relacionadas a esse país e ao povo dessa terra, mas estamos novamente dando uma segunda oportunidade dentro do cristianismo, dentro do evangelho de Jesus para pensar reiterar e reajustar dívidas antigas e fazer a nossa parte dentro de um conjunto. Conforme Emmanuel nos assegura no início daquele livro que eu já pedi para todo mundo ler, que já deve estar na lista de leitura de todos. Os Espíritos do Senhor são as estrelas do céu que vêm ao planeta para edificar a obra, começada há muitos, milhares e milhares de anos atrás. Nós estamos dentro dessa classificação, ninguém aqui vai se colocar em pedestal nenhum, mas entender o Espiritismo, entender e aceitar a missão do Espírita. O Espírita, quando a gente trata, e eu estou abordando isso porque a gente vai ver isso dentro do evangelho agora, o verdadeiro Espírita é aquele que a gente reconhece através dos esforços perfeitos para vencer as suas imperfeições. Eu acho que é mais ou menos isso que todos aqui estão fazendo. Isso não coloca ninguém em um pedestal, porém a gente coloca um passo à frente daqueles em que estão simplesmente aceitando as suas imperfeições. E aí a gente vê no nosso cotidiano, no nosso atleta, tantos irmãos, que os nossos olhos saltam nas dificuldades que eles têm e não há um esforço, não há nenhum tipo de esforço no sentido de mudar. O Espírito ainda não mudou, ele está em processo de mudança. É importante entender isso. Aí a gente pode entrar então no evangelho de hoje, capítulo 20, quem está com o evangelho, capítulo 20, trabalhadores da última hora, que tem quatro missões dos Espíritas. Diz assim, Já não está despercebendo formar-se aquele que está de que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tem disposto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram as suas provas terrestres. Não vos associeis mais às línguas de... Perdão. Vamos raciocinar um pouco a respeito desse primeiro parágrafo. O anúncio da missão dos espíritas já era profetizado, já na época de Jesus, quando ele disse as novas gerações, seus filhos falarão, ouvirão vozes, falarão, eu não lembro qual é a passagem, onde está essa passagem, em Mateus e em Amor, Jesus está dizendo isso. E desde a antiguidade, já no Velho Testamento, essa promessa era feita. Esperava-se, claro, um guerreiro para salvar o povo hebreu, as dificuldades que se passavam. E várias vezes dirigiam essas profecias a Jesus e em outras tantas a um povo. Esse povo é uma multidão de espíritos trabalhando em benefício do planeta. Nós envolvidos dentro desse processo, gradativamente. estivemos nos elevando, pouco a pouco. A espiritualidade já nos assegura que nós estamos, exatamente nós, não aqui nos envolvidos aqui, mas nós, para dizer realidade do planeta hoje, nós já estamos em situações de milionésimas encarnações. ou seja, mais de mil encarnações dentro desse planeta. Existe uma parte da população que já está dentro desse período. A gente pode imaginar milhares de vidas dentro desse planeta. Fazendo uma conta redonda, né? Se analisarmos que vivemos mil encarnações, e cada uma de elas tiver uma média de 50 anos, nós estamos 50 mil anos passando por esse planeta. Enquanto desses 50 mil anos, ou dessas mil encarnações, nós conseguimos progredir. Essa é a preocupação da doutrina espírita, essa é a preocupação do espiritismo hoje conosco. Enquanto nós conseguimos avançar em relação a outros espíritos que não têm tantas reencarnações assim. A criação de espíritos é constante. Existem espíritos que aqui chegaram em algumas centenas de vidas e já estão em um patamar de elevação muito maior que hoje. É uma realidade que a gente precisa entender. Entender e utilizar dela para a gente poder se entusiasmar e se estimular a buscar melhorias já nessa encarnação. Talvez a gente tenha atrasado esse processo dentro dessas milhares por centenas de encarnações. Porque é difícil, como a gente falou logo no início da prece, é difícil quando a gente vai trabalhar com as nossas próprias imperfeições. Ver a imperfeição do outro, aconselhar na imperfeição do outro. Olha, eu acho que você está assim, acho que você está sado, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. É uma tarefa não tão difícil, julgar é fácil. É olhar para o espelho e ver o que é aquilo que aparece lá. E olhar aquilo com sensação, quanto aquilo ali tem de imperfeição. E mais difícil ainda, ao tomar consciência da imperfeição, tentar mudar. Porque se a gente está falando em milhares de reencarnações, a gente está falando de uma viciação mental com os nossos defeitos muito velhos. Então, talvez a gente aceite ser orgulhoso e por muitas vezes a gente deve ter defendido essa ideia de orgulho. Ser orgulhoso para a gente foi uma coisa que nos levou, digamos, até um certo conceito. Isso ainda faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. Ser vaidoso, ser egoísta. Essas imperfeições que por muitos anos, com certeza, a gente tratou como bibelosínico. Eu sou orgulhoso mesmo e é assim que eu sou vitorioso. É assim que eu consigo vencer os meus adversários e tal, tal, tal. Como a gente se viciou, infelizmente, nesse tipo de critério, para se livrar desse vício, a gente vai levar um período mais ou menos parecido. Daí a explicação para milhares de encarnações. Algumas delas perdidas no vício, na criação do vício e muitas tantas agora perdidas na reformulação ou no conceito, na remediação desse vício. Vamos lembrar da Lailama, né? Os homens perdem a vida para ganhar dinheiro e depois perdem muito dinheiro para recuperar. O processo reencarnatório é mais ou menos a mesma coisa. Perdendo muito tempo no início, sustentando as imperfeições, agora sofremos bastante para recuperar esse tempo. Estamos dentro desse processo de sofrimento. Por isso, ainda reencarnando em zona umbral. Terra é umbral, a gente sabe disso, né? A sugestão aqui é que nós possamos pregar a reencarnação e a elevação dos espíritos, ou seja, pregar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, né? Pregar no sentido de exemplificar, não é mais pegar livrinhos ou confetinhos e ficar falando frases bonitas que saem pela boca, mas não vendo o coração. Para nós, espíritas, é necessário sentir. Dentro de você é aquilo que a doutrina te ensina, né? É necessário ser um retrato daquilo que o livro, ou daquilo que o evangelho, ou daquilo que a teoria está explicando. Daí talvez, daí talvez não, daí com certeza, esse processo de sofrimento que nós viemos passando, não apenas nessa encarnação, mas em outras também, na busca das reformulações das nossas imperfeições. Porque é necessário viver a experiência. Você tem que ter a experiência dentro de você. Senão você está falando palavras, jogadas ao vento, contando histórias dos outros. O espírito inteiro precisa contar a sua própria história. Ele precisa escrever o seu próprio livro. Essa é a proposta da doutrina espírita. Capítulos mal escritos nós teremos, mas bons capítulos também, com certeza, nós teremos. E ele finaliza de acordo com o bom ou o desempenho das suas missões e a forma como suportaram as suas provas terrestres. cria mais uma etapa, uma etapa nova nesse outro período. Temos que reajustar, temos que reequilibrar, temos que remediar o conceito dos problemas com as nossas imperfeições. Mas quem disse que a gente vem para tomar o remédio no primeiro momento com alegria? Como todo tratamento médico, o primeiro remédio é amargo. Quando a gente começa qualquer tipo de tratamento, os primeiros remédios são mais doloridos, mais graves, mais difíceis de tomar. Porque eles são mais fortes, o efeito tem que ser rápido, para poder pelo menos obstruir o processo da doença, para depois entrar em um tratamento mais light, que vai te assegurar a cura. E também que a gente já vemos passando, com certeza, algumas vidas. E é um momento delicado, esse momento do remédio amargo. E ninguém toma remédio amargo sorrindo e agradecendo, todo mundo reclama. Ah, esse remédio é muito amargo, é muito bom, não quero tomar, não quero tomar. E assim foi também por várias vidas evitando e reclamando do remédio que eles estavam não sendo dado. Quando nós, quase que todos os dias, fazíamos uma determinada afirmação, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Todo dia eu falo isso, mas eu não quero remédio. A vontade está sendo feita na minha vida, mas eu não quero. É Deus que está definindo o que está acontecendo na sua vida, mediante as suas atitudes. O irmão, a esposa, o marido, o filho, as pessoas que te acompanham, são resgates, são produtos da sua própria atitude. Se são bons, ruins, difíceis, fáceis, etc., é você mesmo que encontrou. Mas aí ele nos consola no segundo parágrafo. Não nos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Aos verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações úteis para a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não queiram ouvir a voz de Deus, pois essa voz, incessantemente, vos faz lembrar da abnegação. Aos avarentos, pregareis o desinteresse. Aos dissolutos, a vestimentes. Aos tiranos domésticos, como aos députas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa. É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tentes assemear, porque ele não produzirá nem fortificará, a não ser com reiterados os postos da enxada e da charu evangélica. Ide e pregai. É uma consolação, porque é o que ele diz, as línguas de fogo são as... São os espíritos do Senhor. Por mais dificuldades que você possa ter, existem pessoas que você não enxerga, que você não vê, mas que estão ali, pares, com as suas dificuldades. Conscientes dos seus erros, e isso é importante frisar, nós não lembramos, mas o nosso anjo Itaguá, o nosso prefeitor espiritual, aquele que aceitou a tarefa, a difícil tarefa de nos acompanhar nessa encarnação, ele sabe, ele está consciente do que a gente chegou. E aonde a gente está querendo trabalhar. Ele está com o contrato lá na mão, ele está dentro. Você assumiu essa responsabilidade, você não tem consciência disso, mas o teu benfeitor sabe. Daí a necessidade da gente sempre voltar à nossa vibração, à nossa prece diariamente, ao nosso perfeitor espiritual. É óbvio que muita gente faz isso querendo ouvir alguma coisa de retorno. Como se uma voz normal viesse falar para você. Olha, Reinaldo faz assim. Olha, Jefferson faz assim. Olha, não é assim que tem que ser feito e tal. Essa voz material, ela não vai aparecer, mas ela vem conforme a sua sintonia com o seu benfeitor. Isso nós tantas vezes já provamos isso. Eu acho que eu não devo fazer isso. É aquele pensamento. Mas você vai e faz. Daqui a uma semana, puxa, eu devia ter feito. Na hora eu senti que eu não devia ter feito, mas não sei porque eu fiz. Esse desembaraço de ideias é o seu, com certeza, o seu mentor espiritual trabalhando com você. É a hora que você precisa ter a sensibilidade de perceber as coisas. Como eu disse, ele está com o seu relatório na mão e fala que não, nesse caminho você não pode. Você não tem cuidado com isso. Foi aí que você sofreu no passado. Cuidado, não faça. Não faça. Ele tenta mandar essa mensagem, né? Mas o nosso filtro ainda muito sujo, com muita dificuldade de filtrar o que vem da espiritualidade, né? E a gente não consegue ouvir. Esse filtro ali, ter, esse filtro é a nossa obrigação atual, né? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós fazemos o evangelho. É por isso que nós estudamos a mensagem de Jesus. Para que esse filtro que nós temos dentro de nós possa ir se limpando, possa ir se melhorando gradativamente, né? E aí nos permitir essa aproximação maior com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo de guarda, né? Mas é bom entender isso. Todos nós temos essa possibilidade, né? Todos aqui presentes têm o seu anjo de guarda, têm o seu espírito amigo, né? Por perto, né? Querendo te ajudar, querendo te amparar nas suas dificuldades. E ele continua. O Senhor, sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, partirem cruzada contra a injustiça e a iniquidade. E de acabai com o culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais se expande. E de Deus os conduz. Que importam as emboscadas. Então, aqui é um parágrafo onde ele continua nos estimulando, né? Não era sair por aí com o evangelho na mão, dizendo que o espiritismo veio pra te salvar, você precisa se transformar, você precisa ser espírita. Isso não é atitude de espírito. Até porque nós já fizemos isso em algum momento e não deu certo, né? E alguns irmãos, em outros vínculos religiosos, continuam fazendo. O espiritismo, ele se prova por si próprio. Ele não precisa de nós pra provar a sua positividade, o seu bem, o seu benefício pras criaturas, né? Por isso que eu disse logo no início, e vou repetir isso várias vezes hoje, você tem que ser espelho daquilo que você está falando, né? Não adianta falar pra isso. Eu vou ver um espírito da atitude. Reconhece o espírito pelo seu esforço pra se livrar das suas imperfeições. Eu posso ver um espírito errâneo, mas o espírito, ele vai errar com a mão na consciência, já no ato instantâneo de si, ai, poxa, fiz errado, desculpa. O espírito, ele tende a pedir perdão já na sequência. Mesmo que, num primeiro momento, essa situação ainda seja por livre e espontânea pressão de tudo aquilo que a gente lê, né? Mas que seja assim, até que se torne natural. Pelo menos você vai ver, ai, poxa, desculpa, me perdoa. Talvez você vai receber, como o parágrafo anterior disse, você não vai falar pelas línguas boas. Você vai falar, que bonito, obrigado por você ter me pedido perdão na sequência. Você não vai receber isso de novo. Provavelmente, quando você me pedir perdão, você vai receber aqui sim. Pisa na bola comigo, me prejudique agora de pedir perdão. É assim que vai ser espírita, né? Provavelmente é assim que a gente vai ser recebido. Que seja. Porque esse ato tem que se tornar um ato natural dentro da gente. E pra se tornar um ato natural, como a gente vinha falando, é um processo. É um período. Ninguém aqui vai se tornar santo de um dia pro outro. Se falar em perdão, principalmente, perdão é uma coisa muito difícil. Uma coisa muito difícil. Que a gente só realmente vai adquirir quando a gente tiver uma outra escala de elevação. Essa aqui ainda não nos permite perdoar. Mas que a gente possa fazer esforços e fugir das línguas erradas que vão falar, ah, é tudo forçado, é tudo figurado aqui no teatral, né? Porque, na verdade, nós sabemos que a energia daquele sentimento, daquela atitude que você tá tendo, vai ser percebida pela pessoa. Eu sei quando você tá me pedindo um perdão realmente, sentido, consciente do erro que você fez, ou então um pedido de provoca, né? Falou da boca pra fora, porque a doutrina espírita te pede, você lenda disso numa oração, olha, Ontem eu fiz uma coisa errada com você e me desculpa. Me perdoou. Aquele perdão vazio não tem? Tem muita gente que já tá passando por isso. Não interessa. E você, enquanto espírita, não julgue isso. Receba esse perdão. Mesmo que você sinta que ela não tá sendo sincera, não pense dessa forma. Não muda o jeito de pensar, né? Ela tá no mesmo processo que você. Procurando melhorar, procurando edificar isso dentro dela. Então, o pensamento é... Faça aquele primeiro pensamento. Ela não tá sendo sincera, né? Então, o que você faz na hora? Tua vibração vai ser de Jesus Senhor. Apoie ela. Ela tá mudando igual eu. Tá tentando mudar igual eu. Dar força pra ela. Dar força pra ela nesse sentido. Que ela consiga manter o seu foco nessa mudança que ela tá fazendo. Que esse perdão um dia seja realmente profundo. Realmente vindo de dentro. Se não é agora, mas que um dia seja. E assim a gente vai edificando, vai fortalecendo aquela pessoa que tá tentando mudar assim como nós, né? É... Não precisa falar, né? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. E a necessidade de abrigar os espíritos em todas as necessidades que eles estejam, né? Nos umbrais, por exemplo, o socorro é prestado de forma diferente. Existem grupos de socorro em uma região mais profunda. Que são grupos muito mais preparados, muito mais bem treinados. Porque são regiões mais difíceis. E outros grupos em que em alguns momentos talvez a gente possa até exercer atividades. Por exemplo, no ponto em que nós estamos. E lembrando aqui, é um brau. Continua sendo um brau. Mas aqui você já trabalha como socorrista. Principalmente nós ligados a uma casa espírita, a um grupo espírita, né? Um grupo de estudos. É... A gente já tem como esse objetivo tentar ajudar alguém. E isso é socorro. Isso é prestação de socorro. Claro que nós não vamos nos envolver com espíritos dificultosos. Como, por exemplo, o Legião dos Servidores de Marinho. Que é um grupo muito mais... Técnico, muito mais específico. Para atender as zonas sombralinas bem profundas. Em algum momento do nosso estudo, nós vamos falar sobre esse grupo. É importante falar sobre ele, inclusive, né? Até porque a gente tem uma proposta daqui a pouco. Vamos falar sobre isso, né? E a gente vai precisar muito da intervenção de trabalhadores desse grupo. Pessoalzinho, a gente não aguenta parar. Você deu um sinal? Horário? Você mandou cobrar. Eu tenho 15 minutos, viu? Você viu? O cara tá cobrando e fala que vai cobrar. 18h30. Não fala pra tua mulher te cobrar, não. É pior coisa. E diz homens que são... Não importa as emboscadas que serão colocadas em vossos da vida. Somente os lobos caem em armadilha de lobos. Porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fomeiras e molhadores. Um outro medo que a gente precisa... E aí o outro parágrafo vai falar a mesma coisa. Diz homens que são grandes diante de Deus. E que mais feliz que tomé, crê eles sem querer ver e aceitar os fatos da mediunidade. Mesmo quando jamais a vez conseguido obter os pessoalmente e de que o Espírito de Deus os conduz. Os dois parágrafos eles se ligam no primeiro sentido da mediunidade, de acreditar em alma. Além do que o nosso olho físico pode perceber, né? Ou seja, a existência dos Espíritos. Eles existem tanto pra bem quanto pra ruim. Tanto pro mal quanto pro bem, né? E aí um grande medo que muito espírito, ou pelo menos iniciantes da doutrina espírita tem. Os Espíritos ruins. Os Espíritos trevosos. Um raio de luz ilumina um ambiente nebuloso no ambiente escuro. Então, se nós apagarmos toda essa luz e acendermos um palito de fósforo, não vai ficar perfeitamente iluminado, mas vai ser possível identificar nos verbos, não é isso? A intensidade de um palito de fósforo em todo esse espaço cercado de escuridão. Então, uma coisa que a gente precisa começar a entender. Respeitar a existência de Espíritos trevosos, de Espíritos dificultosos em volta de nós é uma realidade. Existem, existem, existem como existem pessoas dificultosas e pessoas boas no nosso mundo físico, no nosso plano físico, né? Existem aquelas pessoas que a gente se sente muito bem perto delas, né? E existem aquelas pessoas que a gente já sente uma repulsão natural. As pessoas que a gente não teria iniciativa de andar junto com elas. Grupos, né? De pessoas assim, com determinados grupos, eu não frequento porque não tem a ver com a minha índo. Tem a ver com o que eu quero no meu momento, né? Outros grupos já são bem-vindos porque tem a ver com o que eu quero no meu momento. Mas, existe essa diferença entre encarnados, assim também entre desencarnados, né? Então, os trevosos, os Espíritos dificultosos, eles estão entre nós assim como qualquer ser humano normal que tenha, felizmente, pensado em esses negativos. Nós não precisamos mais enfeitar o trevoso, como a gente fazia no passado, com aquelas noções que a gente trazia do catolicismo ou do cristianismo equivocado que a gente viveu. A imagem do demônio, com chifre, com rabo, soltando fogo e etc. A gente já sabe que não é isso, né? Quando a gente fala de um trevoso, de um Espírito trevoso, de um Espírito dificultoso, a gente está falando de um irmãozinho que ainda não evoluiu, ou está tendo dificuldades em evoluir. Ele continua preso ao mal porque ele não consegue ainda ver o lado do bem. E antes, quando ele vê esse lado do bem, ele também vai ter que passar por etapas como nós também passamos, né? Quantas e quantas vezes, talvez, nessas milhares de internações que nós vivemos, nós fomos os prevosos da vida das pessoas? Melhor não saber. Por isso que a gente volta em internações sucessivas esquecidas do passado. Melhor não saber. Chegou... E aí? Melhor não saber, né? Porque imagina o que é conviver numa vida consciente sabendo que você foi um trevoso do teu marido, ou vice-versa. Ou você se auto-obsidiar, né? E relembrar esse período trevoso. Saber que foi um trevoso, tudo bem, mas relembrar esses períodos, relembrar as ações que nós fizemos. Eu peço muito para o Sr. Takayama, nas minhas preces, para o grupo que nos acompanha, não deixar... Não me permitir nunca lembrar das imagens desse passado. Provavelmente eu estou envolvido vocês também. Eu, talvez, um pouco mais. Talvez eu esteja com o pé mais profundamente enfiado na jaca. Mas eu não quero. Não quero. Porque se eu estava dentro, por exemplo, se eu estava dentro do grupo que selecionou aqueles 26 cristãos e crucificou eles aqui em Nara, eu estava muito cheio de raiva, de revolta, de ódio. E eu não queria olhar para cada daqueles irmãos que eu sacrifiquei. Porque, provavelmente, hoje eles estão aqui em uma outra postura. E eu talvez tenha que olhar para eles. Ou já tive que olhar para eles em algum momento e chorar pelo que eu tive feito com eles. Além de outras maldades que, provavelmente, a gente cometeu em nome de imperador, em nome de defesa disso ou de defesa daquilo? Defesa das nossas imperfeições, como a gente comentou no início. Em nome, talvez, de defesa do meu próprio egoísmo, do meu próprio orgulho. Sabe-se lá as brutalidades, as maldades que eu cometi no passado. Então, eu prefiro que continue assim que eu não vejo. Mas ele não dá essa certeza. Existe uma força maior de que toda maldade, de que toda treva, a luz, né? E a luz está em Jesus para nós, né? Que é trazida através dos nossos benfeitores espirituais. Nosso grupo, e nós vamos ter essas revelações gradativamente, já tivemos agora há pouco tempo, né? Iniciamos o grupo falando do senhor Takayama, mas o senhor Takayama é uma exceção, né? Nesse grupo, no passado, né? Pelo que vocês estudaram, pelo que a apostila foi dada para vocês. O João Takayama foi um representante do cristianismo. A sua atitude é o que fez com que o nosso grupo homenageasse ele, porque eu acho que é uma atitude bonita, assim como o Paulo, assim como outros representantes na sua conta. Ele era um nobre japonês e adotou o cristianismo logo cedo, através do seu pai. Seu pai pediu para que um padre católico, um padre cristão, né? Um padre católico fosse até o palácio, né? Onde eles eram os senhores feudais, e se falasse para eles sobre o catolicismo, sobre o cristianismo, e eles gostaram da doutrina e adotaram. Então, foram os primeiros, a primeira família cristã no Japão, que converteu, né? Por lá, os dados que eu busquei na história, cerca de 30 mil laçados ao cristianismo. Quando o Daime, o Daime que governava o Japão no momento, resolveu abolir o cristianismo no Japão, e foi convidado a abandonar a doutrina. Naquela época, existia um ritual chamado Fumie, você tinha pesado na imagem do Cristo na cruz, ou na imagem da Nossa Senhora, para negar o catolicismo. Todos eram convidados a fazer isso, e os que não faziam eram um grave processo de sacrifício, até executados, etc. Ele, como era sem o feudal, ele tinha, ele teve uma opção. Ou fazer isso, ou sair daqui. E ser expulso do clube do país, e ir embora do país. E para não negar o cristianismo, para não negar Jesus, que ele já tinha absorvido com tanta intensidade dentro dele, ele foi embora do Japão. Foi expulso daqui, foi viver nas Filipinas, onde logo depois ele morreu. Esse é o campo, o pontacayama, o nosso... Não vou chamar de mentor ainda, mas o inspirador do nosso grupo. Naquela época, existiam outros nomes, que começaram a surgir. O Oda Nobunaga surgiu recentemente. Alguns ouviram a mensagem, que saiu lá no Brasil. Depois, a mãe Estela voltou para lá, e saiu o nome de Oda Nobunaga de uma psicografia de um médico, que não tem o mínimo ideia de história do Japão, e nem sabia o que significava Oda Nobunaga. Mas quando nós ouvimos a psicografia, nós entendíamos do que estava sendo falado. O Sr. Nobunaga também, hoje, está dentro dessas equipes de trabalho, servindo dentro do cristianismo, na fase espiritual, em benefício desse canto do planeta, que é o Japão onde nós hoje estamos vivendo. Um canto de muita dificuldade, mas faz parte do nosso trabalho. Vamos finalizando. Marcha, pois, para a frente, falange glorioso de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas, assim vos falou Jesus. Porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, permanecem no coração dos homens a impureza, e todos os vícios que se originam da impureza. E, portanto, com coragem, para levantar essa montanha de iniquidades que as gerações culturas só devem conhecer como se fossem lendas, assim como nós, como vós, que apenas muito e perfeitamente conheceis o período anterior da civilização pagã. É gostoso pensar isso, né? Esse parágrafo é bom a gente refletir também. É gostoso pensar isso, né? Hoje, é gostoso pensar, né? Poxa, a vida lá atrás, né? Os caras tinham que bater pedra para acender fogo, para comer, né? Tinha que matar um bicho para poder botar uma pele e se vestir num frio desse, né? Hoje não, hoje a gente vai ali na loja e compra, né? A gente aperta um botão e o ar fica quente, né? Alguns, Então, é mais ou menos na minha faixa etária aí. Passados dos 40, quando chegaram aqui, hoje era um dia, por exemplo, a gente não podia vir para uma reunião agora, né? O que você ia fazer no domingo à noite, né? Ou, ou, digamos se você estivesse de férias, era dia de procurar um orelhão e entrar numa fila para falar do Brasil. Você passou essa fase, talvez, igual eu, né? Não sei se vocês são mais novos, não, né? Hoje está tudo na mão da gente, né? Quando a gente chegou 26 anos atrás aqui no Japão, hoje era dia de a gente ir. E era essa hora para o orelhão fazer a fila para tentar falar com o pessoal lá no Brasil. Porque o carro dá sete a uma da manhã, duas da manhã, para conseguir um espaço, para falar uns 30 minutos com a família. Hoje ele cabe, e isso são 20 anos atrás, não é muita coisa, né? Então, é costoso pensar isso hoje, com esse conforto que nós estamos, né? Com esse conforto que nós temos hoje no dia a dia, que a tecnologia nos deu, né? Eu utilizo esse exemplo por quê? Porque é aquela criança que eu não vi. O Gabriel, a Ju, o Jefferson, o Jefim, provavelmente eles vão olhar para essas dificuldades que hoje a gente tem tanta dificuldade para trabalhar com outros olhos. E já está vindo essa geração. A gente já viu muita coisa na internet, crianças da idade da Ju, do Gabriel, que eles já falam coisas que a gente não sabe de onde saiu. Que eles já olham para determinados atos de brutalidade, de violência, com olhos que a gente não tem. A gente ainda olha com uma certa naturalidade. Para eles é algo impensado. Eles não conseguem mais codificar na mente deles aquele ato de brutalidade. É claro que lá atrás, o Espírito Adá já nos avisou, quando o Edvaldo fala das crenças índico, quando fala das crenças cristais, diamantes, espíritos mais evoluídos que viriam para ajudar na transição do nosso planeta. Só que esse volume de espíritos começa a aumentar. Porque nós também, ao desencarnarmos dessa atual existência, na próxima, a gente já vai vir mais desligado dessa compreensão do mal, entre aspas. A gente já vai vir mais focado para o ponto de cima. Certos atos de brutalidade já mexem com a gente. Por mais que a gente ainda tenha conceito. Eu, por exemplo, fui criado em zonas pobres do Brasil, vi muita violência. Mas, mesmo assim, algumas coisas... Já são 26 anos de Japão, desligado de tanta brutalidade, se eu ver alguma coisa mais grave, hoje, me assusta um pouco. Sinceramente, me assusta um pouco. Lá no Brasil, já me assustava. Eu lembro de todas as situações que eu via, eu ficava tremendo, mexia com o meu íntimo. Mas era uma coisa do meu dia-a-dia. Quem aqui não viveu um quarto dos pobres do Brasil e viu já por dois anos alguém assassinado na porta da sua casa? Eu, várias vezes. Não era nenhuma novidade. Só que... Sei não. Partição Lucas. Não. Não era tão frio. É. Partição Lucas. Está vivo. Mordinha sempre. Várias vezes. Várias vezes. Eu só vi isso no jornal. É. O jornal não. Mas, assim, tipo, está andando no centro de São Paulo, está indo para o trabalho, vê uma situação, polícia juntando, uma situação... Passar perto da violência. É isso que eu quero dizer. Eles nunca passaram. E não têm... E talvez se passarem, não vão entender o que está acontecendo. Eu não sabia real. É. Não vão encaixar o pensamento. O que é aquilo? Talvez se eles virem um corpo... Talvez não pudessem essa experiência. Tomara que não. Mas se eles virem um corpo vítima de homicídio, eles não vão entender que um ser humano, igual ao outro, fez aquilo. Entende? Quer dizer? Vai ser difícil encaixar na mentalidade deles. A nossa é normal ainda. A gente ainda tem essa ligação com essa animosidade, né? Pode ser. Mas é isso que ele está dizendo. E é isso que nos estimula. Porque depois eles vêm nós, né? A gente vai voltar novamente. E vamos voltar, provavelmente, dependendo do nosso esforço, é claro, mas mais puros espiritualmente do que estamos agora. Nós vamos botar índia cristal também? Hã? Eu também vou botar índia cristal. Você vai botar índia cristal. Pele vermelha com aurela cristalizada. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão implodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá, a sua dos dois mundos se aproxima. Ele confirma aquilo que a gente está falando aqui, né? As revoluções morais e filosóficas são essas. O Gabriel talvez vai chegar uma hora para vocês e falar mas mamãe, papai, isso está errado. Vocês vão falar assim, não, mas isso é normal, filho, acontece. Mas ele vai falar, não, não pode. Como é que um cara igual ao papai pode matar alguém igual ao papai? E a gente vai ter esses conflitos dentro da nossa própria casa. Que bom que eles apareçam, né? E quanto mais rápido eles aparecerem, melhor. E, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezar aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho dessa expiação terrena que encontrareis entusiasmo e fé. E depois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes deres e baixando a fronte ele irão graças pelas aflições que a terra desprezou. Erasco aqui é muito didático, né? Porque ele coloca numa ordem, num cronológico, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezar. A doutrina já se apresentou desde a época de Kardec a vários tipos de pessoas, de vários tipos de... Deixa eu ver qual é a palavra correta. Vários tipos de autoridades. Num primeiro momento na Espanha, na época ainda de Kardec, onde o imperialismo mandava reis, rainhas, etc., tinham um poder muito maior do que hoje, alguns tomaram atitudes extremamente covardes com a obra de Kardec. Um, inclusive, pediu para juntar todos os livros que Kardec tinha publicado e queimado tudo e tudo e parou em praça pública. É uma experiência dessa, relatada por Leandro Denisse, no momento agora, onde está o livro, está esse relato. Está na Revista Espírita, né? Esses grandes atitudes de reis e rainhas. Em qual rei ou rainha, ou alguém que esteja num extremo cargo de alto poder, aceita o Espiritismo conforme ele está sendo pregado também. E eu acredito que não. Vocês acreditam que alguém é hoje um ser de extremo poder e aceita o Espiritismo. Porque ele te pede que você abri mão de tudo. Você conseguiria abrir mão no poder de um rei ou de uma rainha ou de um líder governamental aí, um determinado ditador de algum lugar aí, que você está com muito tempo. Isso vai te dar... Você vai pegar uma pergunta. Muito o que fez isso. Vai por tudo, você... Ah, não. Mas é um processo reencarnatório centenário. Quando ele veio naquela reencarnação, ele já estava preparado para isso. Porque ele nasceu príncipe, né? Isso. E abriu mão de todo o seu principado em nome da humildade. É claro, mas esse exemplo a gente vai pegar em Francisco de Assis, que nasceu em família rica também, abriu mão de tudo. Mas esses são processos espíritos já preparados. Eu quero dizer que é um espírito não preparado, ainda materializado, que provavelmente brigou muito para chegar a esse processo de... Eu não sei nem, não. Qualquer líder sendo por aí. É isso que ele está colocando quando ele fala dos grandes. Quando ele fala dos sábios, já é um processo mais atual. É a ciência batendo com o que o espiritismo vem desenvolvendo, vem divulgando ali nisso, né? Esse processo é muito bom. Porque a ciência vai provar. E vem provando gradativamente tudo aqui, cara. Outro espírito está bem processando. Ou bem profetizando, né? Hoje, como a gente está cansado de repetir, já existem hospitais no Brasil, hospitais espíritas, que utilizam as técnicas espíritas dentro do tratamento, dentro do hospital. Um dos grandes exemplos que eu tenho para dar é o próprio Hospital das Clínicas em São Paulo, que é um dos maiores e mais famosos que existem. No Hospital das Clínicas existe uma área no Hospital das Clínicas onde o atendimento é o que o passe fluídico é aplicado. Com consciência, não é por causa... Não é uma coisa eventual. É um passe fluídico conforme a gente aplica em uma casa espírita. Claro que não com toda aquela preparação, etc. Mas com os mesmos fundamentos, porque eles já chegaram à conclusão de que funciona. E assim vai ser por todos os critérios que a doutrina nos ensina. Esse é o momento de batermos de frente com os sábios. E aí, no final, ele fala que os humildes que aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho dessa inspiração terrena que encontrarão entusiasmo e fé. E aí aqueles mais simples que lá atrás aceitaram, aceitaram a doutrina espírita com tanta paixão, com tanto amor e não tinham instrução nenhuma. Às vezes a gente conta com determinados espíritas, como eu estou cansado de repetir, né? O cara não tem formação. Ele não tem educação escolar, às vezes. Às vezes ele é de família pobre, às vezes estudou dois, três anos. Às vezes não estudou. Às vezes não foi a uma escola. Mas ele é tão espírita que a gente fica admirado com a postura espírita dele. Que postura tirada da onde? Da sua própria existência. Ele não leu livros igual a gente leu. Ele não frequentou centros espíritas, fez cursos, etc. Ele trouxe aquilo dentro da reforma íntima dele mesmo. E aí, acho que muitos exemplos da minha mãe, que para mim é o retrato mais perfeito de espiritismo que eu tenho, independente de qualquer livro, a vivência da minha mãe, para mim é o maior exército. Nunca foi num centro espírita. Nunca nem um livro. É a nova terra. Tadinho aqui. Eu leio bastante, entendo tudo intelectualmente. Mas, espiritualmente, não sei se eu não estou bem. É o processo? Eu estou pegando as coisas assim. Eu gosto de ler em algum momento. Ah, legal, legal, mas... E a aplicação daqui? É o processo. Então, intelectualmente, ele diz. A aplicação é o segundo termo. Primeira a teoria, depois a aplicação. É isso que ele está falando aqui, né? Passando tudo numa ordem. Que a vossa falange se há decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. A araia. Isso é o que ele falou, concluindo aquilo que você está falando agora. Estamos recebendo a teoria, mesmo que não consideramos aplicar. Como eu falei aqui no início, antes de você chegar, está falando sobre isso. O perdão, mesmo que seja da boca para fora, é preciso ser dado. Ah, mas você é da boca para fora. Não é real. Não vai ser real se você não treinar. Se você não executar isso. Até que ele realmente se implante dentro de você. Então, por mais que a gente se obrigue a pedir perdão para alguma coisa, está ótimo. Você está fazendo a sua parte. Até que aquilo seja natural, seja automático dentro de você. Então, o espírita, ele tem a obrigação. Já a partir do momento em que ele percebe que ele errou, automaticamente na sequência ele pede perdão. Mesmo que ele seja tratado com pedras na mão, como eu estava falando aqui, né? Você não vai receber. Ai, que lindo. Obrigado. Está de surto por você ter pedido. O nosso problema é que a coisa está do nosso lado. Tipo assim, quando acontece alguma coisa, a gente fala que... Quando a gente fala alguma coisa errada, quer que perdoe a gente. Mas a gente mesmo não faz com a gente. Quando acontece tipo assim. Não, você tem que perdoar, tem que perdoar. Mas quando acontece comigo... Para perdoar é difícil. O que a gente está falando é difícil. O que a gente está falando é difícil. O perdão, por exemplo. Eu usei o perdão porque é um dos exemplos mais fortes que a gente tem que perdoar. É muito difícil. Mesmo nós que estamos dando as outras, temos a consciência. Mas que seja dado, no primeiro momento, de uma forma forçada. Aos poucos ele vai começar a ser... Vai começar a te integrar. Mesmo que agora você peça perdão da boca para fora. Amanhã você vai pedir entendendo o seu erro. E assim consecutivamente. Até que você realmente viva o perdão dentro de você. Poderês, então... Ah, o meu nome foi que eu falei. E é de agradecer a Deus e gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas... Atenção. Porque muitos se transviarão entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho para o que é a verdade. Poderês, então, perguntar... Como reconhecer o que se acham no bom caminho? E se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. E aí ele vai deixar o raciocínio dele, né? E nós, vocês, com ele, podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, poderes ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem leva a consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus, que era o triunfo da sua lei, e os que seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o Espírito dessa lei, para satisfazerem sua qualidade e sua missão, serão destruídos. Lembrando que essa mensagem foi enviada por Erasco. Porque Erasco era nada mais, nada menos do que o médico, o Espírito, perdão, protetor de Allan Kardec. Então, um Espírito com bastante inteligência, bastante elevação. E, resumindo, que é a nossa tarefa enquanto Espíritas. Eleiam sempre o possível essa passagem, para que a gente possa nos posicionar nas nossas atitudes. O último parágrafo é que ele te dá aquela coisinha da listinha, do homem de bem que eu falo, para colocar na geladeira e conferir todo dia o que você está fazendo. Então, coloca agora duas listinhas, a do homem de bem, dá uma conferida se você está fazendo alguma coisa, e já coloca lá. o Espírito, o verdadeiro Espírito. Ele te dá aqui a relaçãozinha. Você vai ser reconhecido pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que eu triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados. Então, faz uma listinha, coloca esses itens lá e vê diariamente se você está cumprindo isso. Se não tiver, Ah, eu prometo que amanhã eu faço. Mesmo que seja assim, não tem problema, prometo que amanhã você faz. Se alguém está te escutando, a metodologia é a seguinte, por isso que eu falo que as palavras nunca são jogadas ao vento, mesmo que você esteja sozinho, e mesmo que você não fale com o sentimento, mas alguém está escutando, e tentando ecoar de novo para você. Prometo que amanhã eu faço. Amanhã você não vai ver essa voz de novo. Você não prometeu que amanhã você fazia. Esse prometo que amanhã eu faço vai ficando cada vez mais difícil. Ah, antes de hoje eu prometi de novo, hoje eu vou prometer de novo. Amanhã, te juro que eu faço. Não vai aumentando o grau da coisa? Até que uma hora você se compromete e faça. O importante é praticar. Bem, eu aprendi no Cone que o nosso cérebro, né, como se diz, bom, você pisa num prego, né? Você pisou, aí é isso tudo, né? Então, sobe a mensagem dele aqui, os neurônios aqui e sobe até aqui. Aí, o seu cérebro manda uma mensagem, levanta o pé, tira o pé. Porque nisso demora tempo. Então, para não ficar a mensagem subindo até aqui, descendo, que aí você já pisou num prego, então, virou reflexo. Você vai pisar, você nem pensa, você age por reflexo. É a sua espinha que coordena isso, né? Perdão. Aí, tem, fizeram uma pesquisa, né? Fizeram uma pesquisa científica com o jogador Neymar. Pegaram o cérebro dele durante um jogo e de um jogador normal, assim, né? E, bom, vira a diferença. O Neymar, ele não usa praticamente o cérebro durante o jogo. A gente falou, mas como é que ele não usa e ele joga tão bem? Perdão, né? Esse é meu professor falando, porque, né? Aí, ele falou, porque ele já está tão condicionado, habituado, que é um reflexo. Ele não usa. Como fala, mecânico. É, automático, ele, né? Vira uma coisa automática. Enquanto os outros aprenderam, então, tem que ainda usar isso. Então, talvez, a gente tem que, como se diz, começar, né? Doendo, pisando, até virar uma coisa, assim, um reflexo. Mecanizar. Mecanizar a caridade dentro da gente, exatamente. Seja assim, uma coisa assim, tem que pensar, você já faz, né? Proposta é essa. Mecanizar mesmo. Não, Pedro, é, isso aí já é, já é o gancho que você está, que a gente vai estar dando, para a gente entrar no próximo assunto. Eu falei em sério, eu falei que é uma mágoa, porque eu sei que quem quiser, fica à vontade. Obrigada, eu me agradeço. Muito bom esse processo, porque eu estou concentrado, para você fazer a coisa, você já faz assim, sim. Sem nenhuma segunda intenção. Você faz uma mágoa, você faz sem segunda intenção. E quando a pessoa fica pensando, ela faz uma segunda intenção. Então, eu falo, então, vai fazer uma boa para mim. Ó, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com o meu pai. Por isso que você fala da sua mãe, eu penso no meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito boa. Tanto, tão boa, que ele ajudava todo mundo de fora, os filhos, só para minha mãe, que ele não era muito legal, né? Porque a minha mãe não gostava, mas a gente vive duro e você ajuda todo mundo, né? A gente, no Brasil, tem uma chácara para alugar, né? E ele contratou uma pessoa para fazer uma horta, e essa pessoa, não sei, tem aquele... Meu pai nunca briga com as pessoas, mas acabou discutindo. E essa pessoa falou assim, vou processar o senhor, meu pai. Aí meu pai falou, bom, se vai processar, vou fazer o quê? Entendeu, né? E aí falou que ia processar o meu pai. Tá bom. E aí, veio a carta, o senhor tem que estar o dia, né? Como se diz, ir lá no... Perdão, no tribunal, não sei, né? Vai ter o julgamento, não sei o quê, né? E aí o meu irmão falou, pai do céu. Ele falou, vamos lá, né? Entendeu, né? Fazer o quê? E eles estavam indo, aí o meu irmão falou assim, e aí a gente passou no ponto de ônibus? Assim, a gente estava indo de carro, só que essa família que estava processando, esse senhor com a esposa dele, estavam no ponto de ônibus, entendeu? E aí, porque eles, assim, são, né? Aí o meu pai falou assim, para, 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 para. Ai, dá carona. Aí meu irmão falou assim, pai, ele está processando, senhor. E daí? O meu pai já falou. E daí? Não tem jeito de ir para a cidade, aí o homem vai gastar dinheiro. Meu irmão falou, gente do céu. Ficou até um negócio chato. Eu parei e falou, entra. Aí ele falou assim, cara doido. Eu estou processando ele, ele vai me dar carona. Aí o meu irmão falou, ah, dei carona. Ficou um negócio chato. Ninguém me abriu a boca. Mas eu dei carona, entendeu? Na volta ele ainda falou, né? Espera que a gente vai junto. É. É. É aquela passagem do Chico do Cairô. Aí eu falei, gente. Não, eu aprendi muito com o meu pai. Por isso que eu falei, ai, aí o pai processou, processou, o pai perdeu, perdeu, pagou, pagou. Mas mesmo assim, o pai deu carona. Eu vou lá. Então, o pai está com a consciência limpa. É, então, ele já falou assim, mas tá? Se fosse um processo obsessivo, vamos fazer assim para a nossa forma de dialogar, se fosse um processo obsessivo, poderia ter mudado. O ciclo desse processo, nessa atitude. Por isso que eu falei do cachorro, não é, não é? Na situação do cachorro, do Chico e tal. Boa noite. Lembra do cachorro? O Chico ainda pergunta para a Luana, mas peraí, ela me prejudica, ela, e eu tenho que dar presente? Lembra dessa passagem do Chico? Eu já ouvi falar. Vocês já sabem, eu já falei, né? É a mesma coisa, é esse o processo. Agora, difícil é você chegar a esse grau de elevação, e aí, falando com o seu pai, é esse grau de elevação de conseguir, porque geralmente você vai sentir o quê? E, conforme você relatou, você tipo um pouco de morrer de raiva, porque ele vai atropelar o cara, né? Porque ele vai passar o carrinho por cima dele, porque você sou, é um ato natural nosso, não é isso? Aproveitando esse gancho, nós vamos entrar na segunda parte. Não, não, foi o gancho que você me deu, e a gente vai entrar na segunda parte. Segunda parte, eu quero falar um pouquinho sobre aquela palestra que a dona Néstia fez recentemente, quem viu, falando dos avisos sobre os ataques espirituais aos centros espíritas, a doutrina espírita. Salve Jefferson. Ninguém viu ainda? Primeira, segunda. Eu vou entrar aqui. Então, eu vou entrar. Primeira parte, falei. Estou na primeira parte, depois eu vou entrar. Eu vou entrar na segunda. Estou falando na segunda? Vamos. Primeira parte, pronto. Primeira parte. Essa palestra, ela me chamou a atenção, porque há algum tempo não estou incomodado, vocês já sabem disso. Estou incomodado com algumas coisas que estão acontecendo no meu processo, dentro da doutrina espírita. Mudanças, incômodos, eu acharia que era por causa da montagem desse grupo, tal, e tem a ver, sim. E aí eu fui ver a palestra e me chamou bastante a atenção. É um recado que precisa ser dado em todos os grupos espíritos. Ela trata de técnicas que a espiritualidade negativa está utilizando para afetar casas espíritas e afetar o movimento espírita. E eu achei bastante interessante, então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois, vocês que tiverem a oportunidade, olhem lá, vejam a palestra da doutora Nath Guimarães. Acho que é bem assim mesmo. Técnicas... É um pouco com isso. É, bom, vai estar no link desse vídeo aqui. Dá uma olhada lá, vai ter o link. No YouTube. Como a espiritualidade são os espíritos com uma ilhação, a própria coisa não seria somente nas casas dos espíritos, mas em todas as casas ligadas à... Como é que fala? A ajuda, a revolução. Exatamente. Não, eu pensei que você ia falar uma outra coisa. Na verdade, é o ataque para todo o movimento espírita. Porque em outros segmentos, repetindo, sem crítica religiosa a ninguém, em outros segmentos, a gente já está encaminhando o pé na jaca, naturalmente, os espíritos não precisam fazer nada. em certas casas, certos determinados segmentos espíritas, que tem, na verdade, espírito trevoso orando pela casa. Não, não é tadinho. Estão errando tanto que até eu vou orar. É ou não é verdade? É verdade. É uma realidade. que tem revolução em todas as religiões, então, quer dizer, essa revolução, os espíritos trevosos não querem isso. Sim, nunca. Os trevosos nunca quiseram, porque é através da religião, através da religião, que você vai ter contato com a espiritualidade automaticamente, gradativamente, acendendo até um contato maior com Jesus dentro da proposta que ele tem para isso. mesmo dentro dos espíritos trevosos, por um tempo, ele não é... não tem aquele que muda e resolve passar a quadra. Com certeza. Essa é a teoria de Lúcia. Então, tá bom. Se era o melhor anjo de Deus, a proposta está aí. Se ele se levou tanto a ser um anjo tão perfeito a chegar a julgar de Deus e querer se igualar a Deus e a pura espelha para mandar para o inferno, segundo a teoria, né? É claro que a teoria não é a realidade, mas é essa a proposta. Existem espíritos que iniciaram com o pé na jaca, como novos, e mudaram. Todos eles. Essa é a conta normal do espírito. Então, ninguém aqui vai entrar em uma situação de crítica ao trevoso. Ele é trevoso agora, mas no dia que ele for devidamente orientar, assimilar devidamente as propostas, ele começa a mudar. Como a gente vê, como a gente vê, por exemplo, quando a gente se interessa por estudar outras religiões, no caso, por exemplo, quando eu li livros relacionados à Umbanda, aos Exus, por exemplo, para me informar. Eu precisava me informar daquilo. E os livros professam exatamente isso. Espíritos difíceis, espíritos que, no início, há algum tempo atrás, eram espíritos revoltados, mas que passaram por um processo de mudança e hoje são conscientes. Utilizam aquela imagem mais pesada, porque é necessário no trabalho deles, mas são espíritos conscientes. São espíritos de elevação. Por que quando eu falo doutrina espírita? Porque na doutrina espírita a gente tem... Os faróis de aviso são maiores. As placas de aviso são melhores e maiores e mais visíveis na doutrina espírita. Por exemplo, determinadas religiosidades não levam em conta a vida após a morte. Então, no catolicismo que a gente viveu particularmente, talvez a maioria, a gente só podia pensar em uma única vida, porque morreu, vai para o purgatório, depois vai ser julgado para o século inferno. Não tinha continuidade. Então, não se releva à vida espiritual. Em outros segmentos religiosos, olha-se muito para o campo espiritual e esquece-se do campo físico. Então, fica ali 40 dias e 40 noites concentrado num lugar isolado de todo mundo, sozinho, em concentração, e você vai alcançar a sua pureza. Mas, se você não tem contato com a comunidade no dia a dia, é meio complicado. Aí, o conceito dos monjes tibetanos mal interpretados, não é? Estou falando sempre em má interpretação. Nos situais hoje em dia religiosos, como eu disse, os Espíritos não precisam fazer nada. O pé na jaque é profundíssimo e as próprias religiões vêm se entendendo a respeito disso. A gente vem acompanhando o desenvolvimento das igrejas evangélicas, protestantes, etc., etc., e eles estão deixando claro os absurdos que acontecem. Em certas cenas que a gente vê através da internet, outras que a gente fica sabendo, a gente fica pensando como, eu fico pensando como se eu fosse um espírito trevoso. Nossa, se eu fosse um trevoso que estivesse nessa igreja, eu acho que, em vez de atacar, eu ia rezar por ele. Isso tem que trevoso que já falou isso em reunião mediúnica. Para que eu vou fazer alguma coisa contra ele? Eles estão se matando só assim. E tem centro espírita assim também, tem centro umbandista assim também, e assim consecutivamente. A doutrina espírita, ela nos coloca mais placas de sinalização. Quando muito é dado, muito mais é cobrado também. Então, por esse motivo, a gente tem que estar sempre muito mais vigilantes. Mas, fala-se do movimento espírita, por quê? Porque é um movimento que, para ser atingido, ele tem que ser com uma certa... uma sensibilidade maior. O espírita, a princípio, ele tem que estar o quê? Qual é o mandamento no Evangelho Segundo Espiritismo para nós, espíritas? Orar e vigiar. Então, o espírito trevoso, ele já fala para o espírito, ele deve estar vigiando. Deve, errado em aspas, deve estar vigilante. Claro que poucas vezes nós estamos. Mas deve. Então, o trevoso, ele já fala assim, com esse eu tenho que tomar um certo cuidado. Porque esse aí eu vou ter que ser mais sutil. Senão ele percebe. por isso, essas atitudes da espiritualidade negativa em ser sutil para atingir o movimento do espírito. E é isso que ela trata nessa palestra. Bom, como você falou em cérebro, nós vamos começar a pensar, ela começa pensando e nós vamos pensar da mesma forma. A ciência, até hoje, analisa a diferença de um gênio, a diferença do cérebro, de um gênio, de uma pessoa muito inteligente, muito inteligente, como uma pessoa normal como nós. Então, até hoje, a espiritualidade analisa o... Eles têm a caracaça, o cérebro de Albert Einstein. Não, o cérebro de Einstein não é diferente do seu. É diferente do seu? Não recebeu a palestra, Alex, é diferente do seu? Não. É diferente do seu? Não. Todo mundo concorda que não? A Reinalda achou que essa é mais evoluída. O cérebro. A estrutura cerebral é igual. A fisiologia, né? A estrutura cerebral é igual. O cérebro de Einstein é igual ao teu e igual ao meu. A cesta até agora não conseguiu achar nenhuma diferença. Correto? Concorda até aí? Ok? Agora vem onde você colocou. Eles têm o cérebro morto. A estrutura óssea, a estrutura da formação. Mas eles não têm o cérebro em funcionamento. E aí, a ciência estudou que o cérebro em funcionamento, aí ele tem realmente diferenças do homem de sucesso para o homem de fracasso. Então, por que um cara é bem sucedido? E por que um cara não é bem sucedido? Vou utilizar a palavra fracasso só para rotular. Então, esses estudos foram feitos, foi feita uma pesquisa e constatou-se que existe realmente uma diferença de funcionamento do cérebro de uma pessoa fracassada de uma pessoa bem sucedida. Segundo essa pesquisa, o cérebro de um homem de sucesso, de uma pessoa de sucesso, funciona 80% a mais numa determinada zona desse cérebro do que uma pessoa fracassada. O cérebro de uma pessoa normal funcionaria 50% a mais do que essa pessoa fracassada nessa zona específica do cérebro. que zona específica é essa? Eu vou falar, mas antes de eu falar deixa eu dar um exemplo para segurar a imagem e a ideia que nós vamos raciocinar. Você chega na cozinha, a panela de leite está ali, ferveu e derramou. A atitude do pessimista e fracassado. o leite derramou. Quem foi que fez isso? Quem foi que derramou esse leite? É isso. Quem é que teria essa discurso? Ninguém vai levantar. Ele está pensando que é eu. Não, não. Sabe que eu falei que ela ainda nasci, mas com muita calma, eu falei que eu nasci com muita calma, devagarinho, anotando. A gente vai se identificar muito com essa palestra e aqui é uma questão para a gente se aberto, a gente não se ficar escondendo. Eu e a Patrícia a gente tem essa liberdade, eu posso falar das diferenças dela, das imperfeições dela, como ela fala da minha, mas graças a Deus já é para tentar ajudar um ao outro. Ela provavelmente faz isso. Quem foi que derramou esse leite? Hoje não. Hoje não, é hoje já, talvez. Mas não seria uma atitude normal? Talvez para a gente? Dependendo do dia. Ela também fala, hoje não, mas dependendo do dia talvez seja. Eu também. A coisa. Quem foi que fez isso aqui? Derramou esse leite. É essa atitude de confracassar. o cara de sucesso ou a mente de sucesso ela olharia a mesma situação. Então, é o mesmo quadro. O fogão está lá, o leite está derramado em cima do fogão. Só que a postura seria a escolha. Ih, rapaz, o leite se derramou. Poxa, eu tenho que arrumar um outro leite. Será que o padaria está aberto? Será que alguém tem leite para me emprestar em casa? Entendeu a mudança de postura? Percebeu? Um ficaria no campo da crítica ou outra parada para a crítica para a gente encaixar direito. Quem critica está e reclama. 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 Já na outra postura o que ele está querendo? que é resolver o problema. Existem duas áreas, não sério? E o normal. E o normal. O normal está nessa transição. Vamos colocar nós aqui. Nós talvez sejamos nesse processo normal. Uma hora reclama, uma hora tenta resolver. Vamos colocar o exemplo lá e depois revolver. É. Como eu disse, às vezes depende do dia você entra na reclamação. O cara de sucesso, por isso que o normal ganha 50% só. Seu salário é R$ 1.200, fala disso. Seu salário é R$ 1.500, você vai trabalhar na Instinto, então, se você for uma pessoa de sucesso. A diferença vai ser a 30%. o salário é R$ 1.000,00. O meu salário é R$ 1.000,00. O nosso salário é R$ 1.000,00. O meu salário é R$ 1.000,00. Por quê? Porque aqui, porque aqui, qual que é a diferença? Aqui, a gente ainda está patinando. Está vendo a forma que eu estava falando do perdão agora. A gente está... Opa! Espera aí. Dá para fazer... Não, melhor não reclamar. Melhor não reclamar. Vou fazer outra coisa. Mas vê se não derrama mais não, tá? A gente está dando essa patinando. Aqui não. Aqui é tomate. Automate. Não, e aí, rapaz? Não, quebrou? Não, vamos lá. Já troca aqui. Entendeu? A postura já é automática. Aquele cara ali, ele não tem como errar mais. Ele já está voltado ao acervo. Se ele errar, ele não vai ficar perdendo tempo e pensando no erro. Ele já vai ter uma outra situação de acervo. E esse é o comparativo que ele fala, que ela faz. As duas áreas do cérebro relacionadas a isso é o seguinte. Nós vamos lembrar aqui de duas áreas. O lóbulo frontal. O lóbulo frontal. É mais ou menos essa região aqui na frente. Que para nós, em doutrina espírita, ou em... Em doutrina espírita, na hora que a gente estuda o passe, o que a gente vai... Qual é esse chakra? Frontal, né? Frontal, né? Frontal que é atividade com espiritualidade, né? Quando a gente está em processo mediúnico, esse chakra, ele está ativo, com esses, né? Muito bom. Então, é atividade. E a outra área que ela fala é o hipocampo. Hipocampo. É uma zona mais ou menos aqui no sul, aqui atrás, um espaço aqui atrás. Qual a diferença dos dois? O hipocampo, vocês já devem ter convido, talvez, falar. Quem não já ouviu falar do hipocampo? Você lembra de alguma coisa? O que é o hipocampo? Preserva. Peraí, estou tentando lembrar. Me roubou, eles chamam de caiba, né? Que é aquele cavalinho marinho, né? Estou tentando lembrar. Perdão, né? Se você está tentando lembrar, você está fazendo o quê? Uma consulta sua. Sua memória. Ah, entretanto, memória. E você sabe que o frontal, você falou frontal, é o que distingue o ser humano dos animais. Os animais não têm o frontal. Porque é o campo da inteligência, do raciocínio. Isso, é o que faz você aprender. Os animais não têm. É onde você tem, é onde você aprende, é onde está localizada a sua capacidade de aprendizado, de raciocínio. Isso. aprendizado, criação, ideias, etc. Então, a diferença dos dois campos é essa. O único campo é o da memória e o lóbulo frontal do aprendizado, da criação, do raciocínio, etc. Tá? Eu uso bastante. Você usa? Eu uso, gente. É isso. É isso. É isso aí. Visualmente falando, olhando para as palavras, olhando para as palavras ali, em que tempo nós achamos os dois campos? Qual o tempo de atividade na nossa realidade? Tá? E para o campo? Memória. Memória te retrata o quê? Pode chutar aí. Memória. Quando você fala em memória, você está falando o quê? Passado. Passado. Alguma coisa que já aconteceu, né? Por isso que virou memória. Com o passado. E quando você está falando em aprendizado, em criação, em ideia, em futuro. Algo que você ainda vai fazer. Então, por isso que você está projetando. A diferença dos dois campos é isso. A atividade no lóbulo frontal te remete ao futuro. A atividade excessiva no hipocampo te remete ao passado. Volta para a imagem do leite quente derramado. De que adianta saber quem fez? Vai mudar alguma coisa? Quanto tempo você vai perder perguntando? E vai se estressar. Alex, você é você? Gabriel, para você? Você perdeu tempo. Geralmente, eu sei. Você vai entrar naquela palestra que eu sempre faço, não é, do homem? Ih, meu amor. Isso é coisa de homem, né? Mulher esquentando leite, Alex, ela tem que balançar o carrinho do neném. Falando com a amiga no telefone, escutando você, escutando o Jornal Nacional na sala, grita. Alex, aumenta um pouquinho que eu não estou escutando. É assim. Ele fica no leite só ali concentrado. E deixa derramar. É nóis. Essa diferença da mulher para o homem. Então, gente, voltando aqui. Flóvio frontal, futuro. Flóvio no ríper, cara e bocão, passado. Esse exemplo mesmo, né? Você perde muito tempo, né? não vai mudar nada. Você não vai mudar o passado. O que está feito, é feito. Certo ou errado, não importa. Está feito, não vai mudar. Agora, aqui não, você já tem uma possibilidade de mudar. Você vai mudar o quadro, não é? Se você está pensando em comprar o leite, você sabe, derramou o leite, provavelmente não tem um litro lá na sua geladeira. Você já vai ter que presenciar ele, porque o leite precisa. Daqui a pouco, o Gabriel vai chorar para você tomar uma madeira. daqui a pouco, o julgo que é tomar o leite para dormir. Tem que tomar atitude, né? Então, você não perde esse tempo na crítica, na reclamação. O que ela vai passar no próximo, no próximo, na próxima etapa da orientação, é que a reclamação, como a gente já acabou de ver, aqui, aqui eu poderia adicionar uma palavra e aqui uma outra palavra, tá? Bom, o que é mais fácil? Ideia. Pensar em consertar a situação. Estou pensando em... em... agilizar. Outra palavra. Parecido. Ativar. Ação. Ação. Agir. Agir. Se movimentar, né? Preciso fazer alguma coisa. Ou eu ligo com o Alex, mesmo se ele tem, vou lá na casa dele pegar esse leite emprestado, ou eu vou lá no combine para comprar, mas eu preciso agir. Agilidade. Ação. Aqui, o que eu vou fazer? Achar alguma palavra. Não é. Não é. Não é. Quem viu isso? Ação. Né? Já ouviu falar. Já ouviu falar? Não. A série, série, uma série de televisão. Eles têm que, através de fotos, identificar quem fez ou me sítio, quem matou a pessoa através das fotos. É um grupo de investigação, CSI, né? Não é isso? Quem será que foi? O Gabriel estava no banheiro falando que a televisão estava ligada e o futebol estava... Eu escutei que tinha futebol, então, provavelmente, Alex estava dentro do jogo. Só que se Gabriel saiu para o banheiro, não, ele começou, ele esquentou e foi para o banheiro para assistir, nesse meio período, não voltou. Vai virar um CSI dentro de casa, investigação. E como é que você está fazendo isso? Pensando. Ou? Ou me dá outra palavra para isso. Quero outra palavra. A palavra correta. Parado significa? Estacionado. Estacionado. Imóvel. Imóvel. Inerte. Inerte. Eu quero chegar nessa palavra. Inerte. Regredindo até para poder... Não, não. Sem regressão. A inércia já está ruim. A inércia já é ruim. Imagina a regredir. Ela aborda muito a questão da inércia. E o que vai gerar essa inércia? Porque você não precisa sair do lugar, você não precisa fazer nada. Você vai ser o CSI parado. Você vai olhar, vai pegar a panela, vai olhar, mas Alex não usa essa panela para esquentar leite. que é um frigateiro. Ah, não, mas Alex, não coloca na puta de cabeça. Isso aí já pode queimar um monte e coloca na puta do fundo com um frigateiro. Você vai levantando detalhes. Mas você está parado. Então, eu fiz um... Mas você está parado. Não, eu estou falando aqui aos quatro anos. Para o Gabriel começar a esquentar leite. Ó, você está parado. E aí, você está parado. Não vai ter esse problema. Porque ele vai falando em micro-ondas. Derramo a corrente. É isso a modernidade não da gente. Mas você está entendendo? Você está parado. Você não se movimentou para nada. Nós vamos voltar para falar disso no nosso dia a dia. Porque isso é importante também a gente tratar do nosso dia a dia. Só vou abordar o que ela quer dizer dentro do movimento espírita. No movimento espírita é a mesma coisa. E em qualquer língua religiosa também é a mesma coisa. E por que vocês estão fazendo reunião lá no Coriocan, que é um espaço público aberto? Não pode reunião mediúnica fazer lá. Não pode. Está errado. E aí eu paro. A espiritualidade eu estou tocando. Precisa fazer o grupo. Precisa fazer o grupo. Precisa fazer o grupo. E eu paro em casa e fico falando que eu queria fazer o grupo, mas eu não tenho lugar. eu não tenho um local para fazer. Eu não tenho um grupo de pessoas que participam. Ai, o grupo não precisa ter aquela rarão que dificulta para tomar uma missão. Meu Deus do céu. Tem que falar de tal. É, aquela louca que infelizmente ela nem está podendo vir, mas ela faz uma foto tão grande que é doida, doida. Entende? Estou parado. Estou parado. Não estou me movimentando. No movimento espírita, agora pensa, somos nós um grupo de trevolos. Gente, estou passando tarefa para vocês. Acabar com certos espíritas no Japão. Então, você vai ali, para aquele lá, você vai para aquele lá, você vai para aquele lá. E vocês não precisam fazer muita coisa, não. Vocês só jogam. tanto, pouquinho, lá. Então, ah, aquele médium, mas, você viu? É o dirigente do trabalho, mas, poxa vida, olha a postura do cara. Olha o que ele fala, olha o que ele faz. Ah, formaram lá, depois dele, tem uma diretoria, mas, olha, o diretor é assim, a outra é assim, a outra é assado. Ah, então, fulano de tal, reclamou que a diretoria para a atividade, semana que vem, vamos fazer uma reunião. Então, sábado, não vai ter a reunião normal, mas vamos fazer uma reunião com a diretoria, com os integrantes da casa, para poder melhorar. E a reunião vai, e a reunião vem, e a reunião vai, e a reunião vem. E não resolve, não, semana que vem, a gente marca outro. Ó, semana que vem, vamos fazer outro. E durante a semana, você viu que reunião, não sai nada, ninguém falando, preferia que a gente tivesse feito o trabalho. Aí, semana que vem, tem outra, aí a coisa vai caminhando. Ah, não, não sei não, to me enxulado, vai estar na casa. Só uma reunião, só falando coisa errada, é só uma reunião sem sentido, fizeram as coisas lá, não apontaram ninguém, não mostraram o papo, e a semana que vem tem outro, cai, não sei não, mas acho que o pai, acho que o pai vai ficar com o pai, não, não está na casa. Opa, lembre-se que o David está querendo acabar com a casa, lembre-se disso. E eu, irmãozinho dificultoso, espírito gregozinho, fiz alguma coisa? Só bater no pão. olha como a gente facilita o espírito com o trabalho dos nossos irmãos. Eu que estou aqui, que boa que é uma beleza, de vez em quando dá uma ligadinha para o chefe aí, nossa, o bicho está pegando, tumulto total, está dez, está falando, não estou nada, estou só assistindo, não estou fazendo nada não, porque eles estão se matando sozinhos. É mais ou menos isso. se ele sentir que deu uma 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 luzinha de consciência, aí eu vou lá. Aí ela chega no dia que tem três meninas com decotão, uma mamãe no umbigo. Gente, olha, não pode vir no Santo Espírito com decotão desse jeito, tá? quebrou o pau de mão. Ah, vocês vão controlar minha roupa agora? Não é assim, aí começa novamente aquela fase. Você tem uma mamãe e uma mamãe como é? Como é? Como é? Uma por de novo? É, por isso, valeu. Tipo assim, a gente que frequenta tal sabe que não deve vir, logicamente, porque aí é mal pra... não diria mal prazer, mas é extravagante, né? Mas tem aquelas pessoas que não conhecem que vem, não sabe, ele acaba chegando assim, porque foi na vida justamente que você fala uma coisa alguma. Mas você não vai ter essa atitude. Eu vou ter com você. Eu, por exemplo, vou ter com você. Se você chegar aqui com decotão aqui, eu vou chamar a tua atenção, mas você já tá... perguntando bem integrada, você sabe como funcionam as coisas. Mas então, se essa pessoa chega, a gente não vai espantar a pessoa, né? Não, não chega. Estou falando em casos, estou falando em casos de pessoas que já tenham a consciência e estejam repetindo o erro. Estou dando esse exemplo aquela que não vai acontecer. Mas, por exemplo, a reunião mediúnica, vamos dizer que nós todos aqui estamos na reunião mediúnica, acho que todos aqui já tem uma determinada experiência ali de doutrina espírita, tá? E chega uma de vocês com um perfume, aquele rastro. É velho. Você não conhece a sua época. Alex, você não conhece. Pensa no perfume. E chega uma de vocês com rastro exalando para a sala inteira. Para não entrar no detalhe. Está bem vestida, mas o rastro está tomando conta. E aí? Está certo ou está errado? Rastro não vai ser da sua época. Aquele cor de rosa. Aquele cor de rosa. Rolos que as meninas usavam para ir nos bailarmos. Os meninos não. Aquilo é cor de mulher. É de mulher, não é? Mulher. É. Rastro de mulher. Não. Não, a rastro não é rastro de mulher. Era forte. Bom, para resumir, Alex. Se você chegou... Na esquina, ó. Não entra muito no detalhe. Já vou complicar para ela. Tá, tem um rastro. Pensa num percume forte. Você chegou incendiada de rastro. Está certa a sua atitude? Se a mente chamar a atenção, ela está certa. É uma reunião mediúnica. A gente precisa do sentido bem trabalhado. Porque nós vamos trabalhar. É claro que não é o olfato. A gente não vai sentir cheiro de espírito. A gente já sabe disso. Aquilo vai ser uma emissão mental. Que vai te levar para aquela relembrança daquele cheiro. Não quer dizer que você sentiu o cheiro. Mas se o cheiro do rastro estiver intensificado dentro do salão, talvez vai dificultar para mim o reconhecimento do espírito. Vai que a manifestação do espírito foi caracterizada pelo cheiro. Mas é doloroso. Quando se materializa, pode se perder. Quando se manifesta, ela deixa um cheiro de rosas noventas. E se a gente for receber um espírito com essa qualidade, que a gente já está acostumado. Então, vamos dizer que dentro do grupo, alguém se manifesta. Então, o seu Takayama se manifesta no espírito, no grupo, e traz um cheiro, vamos dizer assim, de... Menda, vamos dizer. Vamos para exemplificar. Um cheiro mentolar. Eucalipto, alguma coisa assim. Então, quando aquele registro daquele cheiro, o médium vai faltar. Seu Takayama está presente. Para alguns vai ser assim. Alguns vão ser tocado por esse... Por essa característica do olfato. Não, é o olfato físico. É lembrando, é mental. Mas vai dar essa impressão. Se tiver o cheiro do rastro, eu, por exemplo, não vou conseguir localizar. Se ele é o psicógrafo e pericografar uma mensagem, e eu pegar, não vai trazer uma dúvida. Eu não senti o seu Takayama. Mas ele está falando que é o seu Takayama que se manifestou. E aí? Quando as suas espíritas que se manifestam, deixa esse lhe anoma, todas as pessoas que estão na sala, se tem esse aroma ou são algumas pessoas? Não, por isso que eu disse que não é aroma. É uma qualidade, é uma percepção mediúnica individual. Muda de médio para médio. Então, por exemplo, o aroma pode ser sentido por você, a intensidade da luz na sala pode ser identificada por ela, o Alex pode falar de algum barulho, eu senti um determinado barulho, de cachoeira, de rio, de correnteza, identificar dessa forma. Cada um tem uma característica. E todas elas vão juntar, e a gente vai conseguir identificar o espírito com mais facilidade. Mas aí o cheiro do rastro atrapalhou a minha identificação, a minha forma. Então, também não é uma postura correta. Ok? Voltando para a situação. Então, o espírito que estava tentando obsidiar e atacar esse trabalho espiritual, não esquecer se essa casa espírita, ele estava conseguindo resolver o problema dele. Ele estava conseguindo sucesso. Só isso. Mais nada. Ele não afetou nenhum médium, ele não obsidiou ninguém. Ele só ficou dando sugestõezinhas. E a sugestão dele só foi acatada, só foi recebida. Por quê? Por que ele conseguiu sucesso nisso? Porque, provavelmente, dentro do grupo ele achou? Porta aberta. Porta aberta. Nesse caso, seria qual? Alguém que também gosta da tal da... Bom, se nós fôssemos colocar... E eu não tenho esse número, tá? Mas vamos aqui exemplificar. Se nós fôssemos colocar em porcentagens essas duas... esses dois grupos de pessoas, dentro da nossa realidade, tá? Cada um dentro da sua realidade. Quantas pessoas extremamente de sucesso você tem no seu grupo de amigos? Então, vamos pegar umas cem pessoas, tá? Vamos tentar fazer uma média geral, tá? Eu tenho cem amigos. Na nossa realidade. Desses cem, quantos são extremamente bem-sucedidos na vida de vocês? Então, vamos citar. Eu, por exemplo, na minha... Eu não quero ser injusto, não. Não, mas eu não quero mentir. É uma coisa séria, é real. Muitos, muito bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Com dinheiro, estrutura sentimental, casamento, tudo direitinho. Tudo bonitinho na vida do cara. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um filme de filme. Não, mas eu tenho um. Não tem. Tem. Não tem. Como não, tu não conhece meus amigos? É lógico, eu conheço. Esse senhor, eu sei quem é. Não é o menino lá que vai casar? Não. Então, tem um. Eu tenho um. Me veio a cabeça. Esse tem um bom casamento, uma boa vida financeira. Você sabe quem é, né? O Carlão, para mim, é um cara bem-sucedido. Você não conhece ele. O Carlão, ele dá aula. O Carlão é um cara bem-sucedido, na minha opinião. Economicamente, ele está muito bem. O casamento dele está muito bem. Mantei contato com ele, com a esposa. A gente se conhecia aqui no Japão. Vimos juntos há muito tempo. As crianças são maravilhosas. Dois perfeitos, já indo para a faculdade. Lindos, bonitos. Ele é um cara bonito, louro, de olho verde. A mulher dele é uma mulher bonita. Família, uma família linda. O pessoal usa. Bonita a foto dos quadros dele. Financeiramente, ele está muito bem. Religiosamente, ele também tem o seu... Não é espírita, mas tem o seu vínculo religioso. Um cara de pai, um cara bem. Então, acho que de 100, que me veio a cabeça, vem um. Que eu posso colocar nessa categoria. E sempre foi um cara assim também. Ele não perdia tempo. Ah, a bola está furada. O que a gente vai fazer? Não, a bola já está furada. Ele já pega essa meia aqui, joga um jornal dentro e dá aula. Era mais ou menos assim. A gente dava aula de bola junto. Então, eu não via ele retomar de problema. Ele já via a solução. Bom, eu achei um. Vocês acharam um grupo de amigos de vocês? De 100? Não? Tem um. Um, pelo menos. Achou um, pelo menos? Não precisa fazer muito esforço. Tem um mais ou menos perto aí. Então, vamos colocar um? Não, vamos ser bonzinhos. Vamos colocar três? Três ou três? Bem? Três. Dois? Dois? Tem dois? Tá bom. Dois? Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. De 100, três. Todo esse esforço que eu estou querendo colocar, é só para vocês entenderem que três pessoas agem dessa forma. E 97 agem assim. Ora, se o Espírito chegou dentro de uma casa espírita com aquela grau de porcentagem, ele teve dificuldade para achar a porta? É isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. É a nossa realidade, não é? É a nossa realidade. Em comportamento da casa espírita, quanto vocês acham que muda? Quanto vocês acham que muda? Sinceramente. Sinceramente, acho que vai para menos. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é 99. Eu passei em duas casas espíritas aqui no Japão. Vocês devem ter passado em outras também, não é? Nas duas que eu passei, eu acho que está mais ou menos nessa casa aí. Um que resolviu os problemas e 99 que criticaram. Correto? Correto? Eu, para nós, o moleque, é assim. Lá um resolve e 99 critica. No Caritas também é assim. No Caritas também. E onde você passou também. No Caritas também, apesar de que a pessoa mais ponta firme, mas era tipo, dois resolviam e 98 criticavam. Os dois estavam lá. Será que não deveria ter feito de um outro jeito? Mas já estava feito. Ninguém se movimentou para fazer. Ah, aquele evento foi tão ruim. Nossa, estava faltando tanta coisa. Mas ninguém foi lá fazer o evento que a casa precisava. Então, em casa espírita, é mais ou menos essa porcentagem. Ora, o outro evolução achou dificuldade para implantar o que ele queria? Nenhuma. Nenhuma. Ele não precisou nem escolher. Ele só olhou e falou, ah, vai nessa aqui mesmo. Por quê? Faz parte do nosso... Da forma como a gente tem... Da forma como a gente reage às atitudes do dia a dia. E o que me chamou a atenção não foi só a respeito do movimento espírita. Foi trazendo para o dia a dia da gente. Estão percebendo como o dia é? Como o momento é de reclamação? Reclama-se do presidente. Nós estamos no Japão. Somos brasileiros. E criticamos o Donald Trump. Eu sou um deles, inclusive, né? Postei sim. Eu também. Amigo, eu sou brasileiro. Eu vivo a minha realidade no Japão. O que eu tenho a ver com o Donald Trump eleito ou o Donald Trump? Mas eu reclamo. Eu reclamo. A PEC 24, não sei das quantas, 243. Será que está mais atualizado aqui? É 243? 2. 2, 4, 1. PEC 241. Ela está atualizada. Tu sabe o que é isso? Está vendo? Você é professora? Você é professora? Não? Está vendo um pouquinho no jornal. Você sabe o que é isso? Está por dentro? Espera aí, tem vários números, entendeu? Agora, né? Não, é daqui. Tem vários números, não. Tem a R que vai congelar os salários. É, é isso aí. Isso daí é da educação? Todas as escolas. O congelamento é essa. Isso aí é do Japão? Do Brasil. Já bota em pé, graças a Deus. Quer dizer, eu não sei o que é. Vocês não sabem. Na maioria que foi comentada, não sabe. Né? Mas, se eu chegasse aqui e falasse assim, gente, olha, por causa da PR241, a mensalidade lá da Alegria de Saber vai subir 25%. Vamos fazer um protesto lá? Porque não pode. Vai subir 25% e vai ficar congelado. E eu não sei o que eu estou falando. Mas é a PR241. Vamos fazer um movimento? Vocês vão lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Né? Por quê? É o meu lado, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu campo trabalhando. Né? Eu não sei o que que eu vou protestar. E isso foram alguns comentários meus também agora, recentemente na internet, vocês viram algumas vezes. Provavelmente viram, né? Eu não sei. Por que que eu estou manifestando? Eu só estou manifestando. Eu também não sei o que que eu vou fazer. Aí você pergunta para a criança, por exemplo, lá, por que que você está ocupando a escola, ele não sabe. É porque a PEC 241 vai congelar, não sei o que, não sei o que. Mas o que que é PEC? Não, perguntaram para muitos deles, né? Ninguém sabe o que que é. Ele não sabe nem o que é a PEC. PEC. O que é PEC? Você tem o direito de não saber, você está há muito tempo longe do Brasil, isso aqui não existia na nossa época. Aliás, existia, mas não era tão utilizado. Não? Ela já não pode, se eu te perguntar o que é PEC, você não pode dizer que não sabe. É a tua realidade da tua sociedade atual, não é isso? Né, Alex? Né? Proposta de emenda constitucional. Né? É isso? Isso é PEC. Tem gente que não sabe. O que que é uma proposta de emenda constitucional? Agora, facilitei para você. Não, não, não. É, não sabe. Né? O que vai ser emenda na nossa... Isso, é uma emenda na Constituição, exatamente. É uma proposta para mudar alguma coisa dentro da Constituição. Eu não posso congelar, como ela falou, 20 anos, 20 anos, né? 20 anos. 20 anos de congelamento de investimentos em várias áreas do país. Constitucionalmente falando, eu não posso fazer isso. Então, eu mando uma proposta de emenda constitucional. E vai possibilitar isso constitucionalmente falando. Para isso é... Só que as crianças, as crianças, certo, eu não posso falar criança, mas garotadas de ensino médio, já não cabe tanto criança, né? E universitário, menos ainda. Eles não sabem o que é isso. Eles usam a palavra, mas não sabem o que é. No dia a dia, a mesma coisa. Voltando para o centro espírita. Eu falo mediunidade. Eu falo a reunião mediúnica. Mas, o que é uma reunião mediúnica? Qual a diferença da reunião mediúnica para uma reunião aberta pública? Pois é. Nós estamos dentro do movimento espírita. Mas, a gente usa essa palavra, né? Olha, vai ter reunião mediúnica no final do mês. É uma reunião domingo, é pública? Ela é pública. Pública, na minha cabeça, é aberta a todo mundo. É isso, né? Reunião mediúnica. Aí, eu já não sei como o Renato falou. Uma parte não sabe. Uma reunião fechada, os integrantes escolhidos para uma determinada atitude dentro daquela reunião. Se é desobsessão, desobsessão. Se é socorro, é socorro, etc, etc. Então, tem uma palestra sobre isso, né? Ele explica bem sobre essa diferença de estudo, reunião mediúnica, pública. Explica bem sobre isso. São duas atmosférias diferentes, são dois preparos diferentes. São duas reuniões literalmente diferentes, né? Só que a gente, às vezes, não sabe. Essa não seria uma reunião pública, né? Aberta a qualquer pessoa que participasse. A preparação é totalmente diferente. Se fosse uma reunião mediúnica, por exemplo, o Jairinho não poderia estar participando, porque ele é muito sensível às emissões mediúnicas, energias que vão ser trabalhadas aqui, iriam incomodar demais. A Ju, provavelmente, também não. O Gabriel também não poderia estar aqui, porque eles são muito mais sensíveis a determinadas energias. E numa reunião mediúnica, dependendo do objetivo da reunião, as energias trabalhadas são pesadas, iriam incomodar as crianças, né? Não poderia ser aqui, porque é um espaço público, né? Tem que ser um espaço preparado, um espaço com uma higienização espiritual específica, né? Talvez alguns não poderiam participar por problemas físicos, se eu tivesse gripado, se eu tivesse com algum tipo de doença, se eu tivesse tomando remédio, determinado vai participar, determinada reunião mediúnica, porque ela vai trabalhar energias muito intensas que podem trazer uma reação. Então, a diferença é essa. Numa reunião pública, ela aberta a todo mundo, não tem problema. Mesmo que tenha paz, etc., mas é uma reunião pública, né? Então, se nós não temos esse conhecimento da classe espírita, então, a porta da crítica, do hipocampo, da reclamação, é a inércia da aberta lá dentro. E aí, esse foi o intuito dela formatar essa palestra. Eu dou-se com o raciocínio do dia a dia, porque isso tem muito a ver também com o nosso dia a dia, né? Com a nossa postura dentro de casa, com a nossa postura no trabalho, né? Com a nossa postura enquanto comunidade, enquanto sociedade também. O Brasil não anda. 26 anos eu saí de lá, 21 eu não volto. Estou acompanhando, claro, metodicamente o país, porque minha família está lá, me interessa, é o meu país de origem, é a minha pátria. Mas, nesses 26 anos, eu não vi mudança. Uns falam que viam só para vir pior, outros não veem melhorias. Ah, melhorou um pouquinho, mas agora, por causa dessa melhoria, nós vamos pagar 20 anos ainda. 8 de governo Lula e 4 de governo Dilma. Agora nós vamos ter que pagar isso. Não estamos em questão política, o que eu estou analisando é a postura. Não para. A nossa época foi ditadura militar, que hoje muitos defendem a volta. Eu, por exemplo. Não de ditadura, eu estava explicando, porque ela soltou os cachorros comigo quando eu falei isso para ela. Eu não sou a favor de ditadura, sou a favor de um regime militar no sentido de educação. Porque, na verdade, o brasileiro, nós, o povo brasileiro, perdemos o sentido de ética. Dentro da desculpa da manifestação, do direito de me manifestar, eu perdi o sentido da ética. Então, hoje, eu brinco o professor na frente da sala de aula, querendo proibir ele de dar uma aula. Na minha época, isso... Na nossa época, né? Acho que a maioria era algo que ninguém imaginava. Daria para imaginar, na nossa época, na escola, falar para o professor, você não vai dar aula. Porque nós estamos em greve, você não vai dar aula. Não entra na minha cabeça. Então, nós perdemos a orientação. Eu acho que um regime militar, ou pelo menos de atitudes militares, iria disciplinar melhor a nova geração, para eles voltarem para um eixo normal de pensamento. Claro que você tem o direito de reclamar. Claro que você tem o direito de se manifestar. Quando existe uma causa. Só que qual é a melhor forma de reclamar? Isso não tem doutrina espírita nisso. Desde o passado a gente sabe disso. Fazer alguma coisa. Procurar soluções, não é isso? Nós estamos tratando isso aqui, mas não tem nada a ver com o doutrina espírita. Quantas vezes você já foi aconselhado? Quer melhorar alguma coisa? Tira o pozão da cadeira e sai. Vai fazer alguma coisa. Vai se movimentar, vai correr atrás. Não é assim? Na nossa época, tinha coisas. Acho que vocês também tiveram. Problema com o quadro esportivo da escola, por exemplo. Eu participei de greve. Já deve estar no meu perispírito essa situação. Desde o moleque, eu já participava dos grêmios do centro cívico. Não sei como é que você chamava. Centro cívico, grêmio. Eu sempre participei. Fui presidente várias vezes do centro cívico da escola. Eu participei. E várias vezes a gente foi. Final de semana. Chamar pai de aluno e ajudar ele a fazer revirar massa para arrumar quadro esportivo da gente. Um pai que era pedreiro, que sabia fazer. A gente pegava entre nós, os alunos, quatro, cinco, seis, que pudessem revirar a massa. E a gente mesmo ia lá arrumar quadro. Se ficasse esperando a prefeitura, era três, quatro, cinco anos para arrumar aquela quadra. Então, é atitude. A gente sempre ouve falar disso. Ora, dentro de casa. Dentro de casa. Trazer isso para o nosso dia a dia. Alguém está apertado? Quero fazer um porquê agora, para a gente continuar depois. Pode, pode, posso soltar? Quer ver? Então, vamos fazer 15 minutos, 10 minutinhos, tá? De intervalo agora, para tomar uma aguinha, dar uma respirada, e depois a gente continua no raciocínio. Ok? A lista de perdência passou para a lista? Vai cá. Depois passa para a lista. Aqui? Para a turminha, assim, ó. Noemi, noemi, noemi. 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 Não, 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 não. Fiz água daqui, fica à vontade, Alex. Obrigado. Gabriel, pessoal, aí, dá água daqui, fica à vontade. Ficou doido. Obrigado. 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 Tchau. 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 O assunto foi tratado para orientar as casas espíritas. Dentro do grupo espírita, vamos resumir bem rápido, porque eu acho que já está bem óbvio a postura que a gente tem que ter enquanto grupo espírita. Muitas pessoas vão nos procurar dentro desse processo. A espiritualidade está incentivando essa pessoa a fazer o quê? Procurar ajuda. E aí eles vão, provavelmente, ter contato conosco, com outras casas espíritas, tem um grupo espírita que pode ser que eles ajudem você de alguma forma. Por quê? Porque na espiritualidade, o que acontece? Não existe. O benfeitor espiritual não fica lá, poxa vida, mas também não sai do lugar. Você não tem jeito, sabe? Vim falando que ela não sai do lugar. O benfeitor não faz isso. O benfeitor, ele faz assim, bom, já que ela está falando aqui, vou orientar ela, vai fazer aparecer na sua frente alguma situação em que possa solucionar isso. Então, você acha que você não pratica, você lê a respeito de caridade, mas não pratica. Você vê bastante e tal, tem bastante informação, mas não pratica. O benfeitor não faz isso. Deixa eu dedicar um grupo para você participar. Você vai lá para a praça fazer assistência. Vai levar a latinha dos tiozinhos. A gente deixa o seu carro. Que ele vai olhar? Muitos vão olhar e falar, você está louco, acabou de trocar o carro, bota essas latas, tudo isso, está perdendo dentro do seu carro. Vai levar um tiozinho morador de rua, você é louca? Muitos provavelmente devem ter te falado isso. ou alguns olharam e não falaram, mas pensaram. É, não é verdade. O benfeitor falou, passou para você o quê? Filha, junta essas latinhas, já que tem bastante onde você trabalha, leva para aquele tiozinho lá, você está ajudando ele um pouquinho. É atitude. O outro veio ficar lá, sujando tudo o carro, acabou de pegar, você não tem vergonha, sai o grupo da pessoa. É a diferença da inércia para a ação. Então, nós, enquanto grupo espírita, nós vamos trabalhar contra essa 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 atitude. Ah, mas o grupo é pequeno. Ah, mas se viu em mim em salas, em salas não atrapiadas. Nada disso pode ser barreira para o nosso atendimento. Se alguém procurar você, ó, estou precisando de ajuda, vai lá no grupo, vamos ver o que vai acontecer. Você já teve atitude. Traz aqui. De repente, um de vocês inspira pela espiritualidade, a gente consegue ajudar a pessoa. Logo, logo a gente vai ter que dar o passo à frente. Eu falei logo no início. A gente vai ter que tentar começar a montar um grupo que possa dar passe, que alguém vai chegar aqui precisando de um passe. Existem, eu sei que tem gente preparada aqui. O cara já me falou. Não vou ficar contando quem é quem. Vai ser uma iniciativa sua. Quando a gente falar assim, ó, vamos formar um grupo de passistas, vai de vocês. Falar, eu estou preparado para fazer. Ou estou em condições de fazer. Ou quero fazer. Você pode não estar em condições. Aí a postura vai ser sua. Ah, eu não estou preparado não. Eu não sei o que é fácil. Ah, eu tenho esse problema. Ah, eu não sei se posso. Ah, é coisa disso. Ou se movimentar. Olha, eu não estou preparado. Eu não sei o que é. Eu não sei nem se eu posso, mas eu quero. É outra coisa. É outra coisa. Você quer. Então, tá. Vamos fazer um curso. Você vai participar do curso. Você vai buscar informações. Você vai ser treinado para isso. Daqui a pouco você é fascista. Muita gente fala, ah, minha de fascista, que bonita. Deve ser uma coisa, uma coisa de dom. Que dom. Que dom. O fascista vai transmitir a energia que você tem e que eu também tenho. Claro que tem um ou outro que tem mais facilidade. Claro que tem um ou outro que tem mais facilidade. Gabriel começa a chorar, Alex. qual dos dois? No colo de qual dos dois ele para de chorar mais rápido? Da mãe. Provavelmente você tem mais facilidade do outro fluido do que o pai. A diferença é essa. Mas no seu colo, depois no tempo de paga também. Bem depois. Bem depois. Tem que arrumar um monte de técnico, etc. É isso. Entendeu? É claro que as mães, pela ligação com o filho, o fete, nove meses, dentro do útero, etc. Tem toda uma ligação crítica mais forte. É só um exemplo esporádico. Mas que tem tudo a ver. E aí também entra a coisa da energia cárnica dos dois espíritos. Talvez ela é muito mais ligada a Gabriel do que a você. Na história cárnica dos dois. Claro que vocês estão embolados no mesmo grupo. Mas talvez a profundidade de um com o outro é mais... Bom. Então é essa a postura. A reclamação não importa. E as diferenças também não. Ai, pai, Davis. Tem o Reinaldo que fala para ele que era prazer um cara. Eu conheço aí, mas é dificultoso. Eu acho que nem vale a pena prazer um amigo porque ele vai acabar atrapalhando o nosso trabalho. Também não deve ser maneira. que a diferença é quem rotula, quem bota o rótulo da diferença, quem faz essa situação de colocar rótulo? Você mesmo, né? Você mesmo. Lídia, Lídia, Alex, Gabriel. Eu decorei Alex e Gabriel no fundo, decorei Lídia. Lídia. Você ama Alex. Mas você não ama Alex tanto quanto você ama Gabriel. Por Gabriel, você faria certas coisas que por Alex você não faz. Correto? Olha, Alex, você também perdeu. Enquanto grupo espírito. Mas é óbvio, pensando futuramente enquanto seres em individualidade, a gente não pode ter essa diferença. Você vai ter que amar ao próximo, porque ele não falou assim, amar ao próximo conforme você quer. O que ele falou? Amar ao próximo? Ele te colocou uma situação de mais importante para todos que é a realidade. Quem é mais importante para você? Você mesmo. E ele coloca o próximo na mesma grau de importância. Então, o próximo não interessa. Se Alex, Lídia e Gabriel que a gente está se vendo pela primeira vez, ou se a Maria Cristina que eu já convido há 10 anos. O amor que eu tenho por ela tem que ter por eles também. Esse é o nosso objetivo. Enquanto individualidades. Enquanto grupo espírita também. Porque quando a gente conseguir enxergar as coisas nesse mesmo padrão, a gente vai estar formando um ótimo grupo espírita. Que vai recepcionar e vai trabalhar positivamente em todos os casos que não chegaram. A espiritualidade vai olhar isso. O quanto de amor incondicional a gente está dando para esses irmãos que aqui chegaram. E o exemplo está na reencarnação. Lídia. então você não ama o Alex da mesma forma que a irmã de Gabriel. Eu vou matar vocês três agora. Vocês saíram de cá e bateram. Morreu os três. Tá? Um acidente. E agora vocês vão retornar. Só que agora Gabriel é o teu marido e o Alex é o teu filho. E você é irmão manso. Mudou por quê? Porque o rótulo mudou. Transferiu. Até porque Gabriel é teu. De primeira mão. Alex é terceirizado. Já foi de outro. Não vai saber, né? Já foi de outro. De qualquer jeito. Já foi da mãe dele. Antes que você é teu, ela é da mãe dele. É por isso que uma esposa não ama tanto marido. É filho e ateu. Você sabe que é de primeira mão. Marido não. Marido já foi de outro. Já veio de terceirizado. Não é, Renan? Então, você não dá tanto valor. Então, esse vai ser o objetivo. É essa intensidade de amor. E é essa a proposta dos outros, né? Amarmos uns aos outros como eu os amei. A gente não vê a diferença. Você vê a diferença? Não. Ele tem uma diferença de trato quando ele trata com as pessoas baseado no grau de concepção daquele espírito que está com ele. Então, quando é um apóstolo quando ele vai falar com João, com Pedro e com Mateus, ele é duro. Ele não pega leve com os apóstolos. Você vê que ele está bronco o tempo inteiro no evangelho. Está bronco, entre aspas. Ele é duro com os apóstolos porque aqueles espíritos estão em condições de absorver, de entendê-lo. Quando ele vai falar com os fariseus, ele é meio sarcástico. Bruto também. Duro também. Mas até meio sarcástico. Porque é o grau de concepção que esses espíritos têm para entender ele. Ele tem que chocar. aquele espírito de alguma forma. Quando ele vai falar com as pessoas normais, então, com a mulher adúltera, por exemplo, ele trata ela da melhor forma possível. Ele ama ela numa intensidade tão grande que ele enfrenta uma rebelião de pessoas com um monte de pedra na mão, querendo fazer a justiça que estava certa. Não estava errado. Então, as pessoas estavam erradas? na época não. Era lei. Era meio. O adultério era tratado dessa forma. Apedrejamento público até a morte. Então, ninguém estava errado. Espiritualmente falando, é claro. Nós entendemos que o único que entendeu naquele momento foi Jesus. Ele poderia ter feito o quê? Ele se vira. Você pisou na bola. o problema é ter. Você vira aí com eles aí. E ele também não vai encontrar a multidão. Vai? Em algum momento você vai dizer a vocês tudo sem perdão, corrupto e querem jogar pés. Ele não fala nada disso. Eu digo que a espiritualidade me passa disso. Um bom tempo depois que a hora que ele abaixa e fica escrevendo no chão ele está escrevendo corrupto, ladrão, adulto. Isso é o que a espiritualidade me passa. Mas ele não falou isso. Não está no evangelho. Se eles se aproximam, ela foi treinada no telo e a lei manda que nós aproveite. O que o Senhor diz? Ele fala na água abaixo e fica escrevendo. E aí ele se levanta e aquela fase hipotética. Para que eles tivessem perdão, tire a primeira pedra. Continua escrevendo o ar no chão. Aí o Espiritualidade fala que ele está escrevendo adulto, corrupto, padrão. e aquela energia ele mergindo e aí começam a se afastar começando pelos mais velhos. Isso é o que está lá na vida. Então, ele trata ela como uma verdadeira irmã. Entendendo que ela cometeu um erro. Mas também entendendo que aqueles outros também estão dentro do erro. Simplesmente deixando claro que estava todo mundo lendo. atire a primeira pedra para aquele que estivesse em perdão. O que ele quer dizer? Se você não errou, está no direito de julgá-la e punir. Mas se você tem um erro que seja, você não tem esse direito. Porque ele deixou bem claro, né? E aí a atitude que está relatada ao Evangelho. Para nós vai ser a mesma coisa. Nós temos que buscar isso. Ah, amigo, não dá. Você está sonhando com um dupe espírita fantástico, perfeito. Talvez. quando me veio a ideia de montar esse grupo, a ideia, o incentivo de montar esse grupo, me veio essa impressão. Recrute os melhores. Se os melhores não estão aqui, eles vão se fazer aqui, porque eu também não sou melhor de nada. Pelo contrário, eu sou necessitado. Por isso que eu preciso do grupo, porque eu preciso... A gente, como a gente sempre fala, o palestrante, ele fala para si próprio. Falando para vocês, eu estou ouvindo o que eu estou falando. Para mim mesmo. Enquanto eu estou me preparando para vir para cá, eu já passei pelo assunto umas 15 vezes antes de trazer para vocês. Então, talvez, eu precise muito mais do que vocês do assunto do que você. E, juntos, a gente consegue dar um passo à frente. Então, eu, particularmente, quem me conhece sabe disso, eu posso comentar algumas coisas, mas nunca com uma crítica destrutiva. Mesmo algumas coisas que são evidentes, eu sempre coloco, mas o senhor sabe muito bem disso. Vamos procurar o foco mais suave que eu vejo nessa situação. A revolta ainda existe dentro de mim? Existe dentro de mim, revolta. Mas eu já estou nesse passo de tentar, no dia seguinte que seja, pedir perdão, tentar buscar uma porta mais positiva. É feio? É errado? Está errado? Está. Mas por que está errado? Talvez esteja errado porque a pessoa ainda está dentro de uma determinada dificuldade, talvez ela sofre daquele governo, desse governo, enfim, vamos procurar uma porta de que a coisa fique mais amena. Não dá ainda para ser 100% amor. Nós sabemos disso, não é? Mas, cada parte que a gente der, mesmo que forçada, a gente vai estar fazendo, vai estar produzindo uma coisa melhor. Ok? Eu só podia falar um pouco mais sobre isso, mas o tempo é curto e eu preciso falar de um outro assunto antes. Deu? Pegou até aqui? Está de novo? Depois, se tiver um tempo, vem pegar na internet essa palestra, ver o que a doutora Anete está falando a respeito. Eu vou dar um pulo daqui, adiante, para o próximo assunto. A gente tem 35 minutos para dar 30 minutos. para o título da palestra. O título da palestra aí? Quem quiser. Já tem. Como é que está? Alete Guimarães, alerta espirituais a movimentos espíritas. Alerta para ataques espirituais no movimento espírita, né? Esse é o título. Alete Guimarães, ataques espirituais ao movimento espírita. Eu estou... A gente já tem esse anjo para a gente ir para esse próximo assunto aqui. Suicídio. Eu preciso tratar disso. Isso está me incomodando. A Cris sabe, já falei com ela. A Enri também já sabe, né? A gente já passou, nós três, tem mais alguém aqui? Passou ultimamente por experiências dentro das... Só nós três. Acho que foi nós três, mas quem? Você também estava perto? Não. Não, não sei o que, né? É por causa. Ah, sim, mas... Não está nas situações de algumas semanas atrás, né? Eu já vou dizer o que aconteceu, aí vocês vão entender, né? Ela foi consultada, a Enri, por uma pessoa. Nós também ficamos sabendo de algumas coisas, mas não pudemos evitar dois suicídios aqui no conjunto nas últimas duas semanas, três semanas. Dois. Em três semanas. Pessoas próximas. Meninas novas de trinta e poucos anos. Que, infelizmente, a gente não teve como reagir. Aí ele tentou e não se sinta culpada, você fez o seu pote. Eu precisava falar isso diretamente para você, como eu também não sinto. Só que dá para fazer mais. Era para ter feito antes. Quando aconteceu, eu fiquei chateado para quem sabe disso, porque já tem alguns meses que eu estou falando sobre isso. Ano passado, Dona Júlia trouxe essa proposta para a gente. Atrasado já? Não foi agora em ano. Não, não. Dona Júlia. Então, foi em abril. Foi esse ano? Foi. Foi? Foi? Foi. Então, está bom. Não estou tão atrasado, porque eu já estava pensando que era dono passando. Dona Júlia Nesra era a presidente da União Espírita de São Paulo. Ela veio fazer um palécio para a gente em abril e ela trouxe essa proposta. Esse livro está comigo desde abril. Só que eu estava em uma transição do NEC, que vocês já sabem, e não é que não dê muita atenção. Falei, vou esperar passar o tempo certo e abordo novamente esse assunto. Passei para as outras casas que ela pediu. Esse livrinho é uma proposta de trabalho em cima desse caso. Bom, antes de passar para o livro, vamos tentar entender o que eu passei aqui agora. Nós estamos falando de suicídio. E todos sabem que nós estamos em um país de uma incidência enorme desse tipo de situação, desse tipo de atitude. Está certo? Enquanto sociedade japonesa, o índice é grande, mas a gente não se sentia, digamos assim, tão ligado, tão ligado ao problema. Agora estamos muito mais ligados, enquanto o KON Takayama, enquanto o grupo do senhor Takayama, porque nós vamos nos envolver nessa bola de neve, que é a sociedade japonesa, que é a evolução desse país. Nós vamos tomar consciência que nós estamos dentro desse contexto já há muito tempo. Essa não é a única encarnação. Já estivemos outras vezes encarnados aqui, envolvidos nesse processo e tal. É claro que nós não somos um motivo de suicídio, não é isso que eu quero dizer. Nós estamos no mesmo processo. E quando eu falo no mesmo processo, muito provavelmente entre nós, comunidade brasileira, a tendência ao suicídio é a mesma coisa. Antes, a gente lia as notícias para a nossa japonês se marca muito fácil. Só que dentro da nossa comunidade, os casos estão aumentando gradativamente e de uma forma absurda. E acho que vocês vão acabar se localizando de algum amigo ou de algum amigo que provavelmente já comentou isso com vocês. Ou, vocês ouviram falar, por onde tal, está comentando, está triste, está querendo se matar, está para fazer. bom. Tivemos dois casos, como eu falei ultimamente, recentemente, aqui no conjunto. Tivemos um caso ano passado, foi ano passado, o menino que ia lá na assistência. Olha só. É um dos meninos que ele presentava assistência com a gente e se suicidou. Quer dizer, assusta mais ainda. O cara está participando de um trabalho de caridade, do jeito que a gente faz, e, de uma semana para a outra, se suicidou. E outros casos que vão acontecendo e outras situações acontecendo. E o que chama atenção dentro do que a gente está tratando hoje é isso aqui. Não há uma relação? Há uma relação. Por quê? Porque, antes desse ato aqui, existe esse processo. A pessoa está dentro desse processo. Está tudo muito triste, está tudo muito pacífico, está tudo muito monótono na vida dela. Está uma inércia desesperadora. E essa inércia vai gerando pensamentos, pensamentos, porque, lembre-se, o inerte, ou a pessoa inerte, está parada reclamando. Não está se movimentando para tomar essa decisão. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Segundo ponto. Corpo físico, informação que vocês já conhecem, espírito, atmosfera espiritual, a nossa constituição. Dentro dessa atmosfera espiritual, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente, reclamações, etc., 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 A pessoa está pensando negativamente em tudo. Nada mais é grave. O filho é chato, o marido é chato, o trabalho é chato, o exato é chato, o chefe é chato, o jacão é chato, o Brasil é chato, a visão é chata. Percebe? O mundo deve ser muito ruim nesse processo. Nada está certo, a única solução é a morte, enfim, é uma bola de neve que cresce rápido o índice para a sala errada. Até aqui, ela está juntando informações dela mesma. É um movimento que vai e vem. Uma atmosfera espiritual. É óbvio, você trabalha com aquilo que você sente e com aquilo que você pensa. Então, você está dentro das suas emoções, dentro dos seus sentimentos, porém, não é só isso. Por quê? Porque existe a interação. Então, a pessoa que convive comigo, ela também tem a mesma constituição. Correto? Ela também tem a mesma constituição. E, devido ao contato, convívio, que nós temos no dia a dia, essas áreas, essas, 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 essas atmosferas, elas acabam se encontrando. Nós acabam se encontrando. Então, em muitos momentos, você cacta o pensamento da sua esposa, do seu marido, do seu filho, né? E vice-versa. Às vezes, você sabe que ele está com fome. Ele não falou nada, mas você sabe, você sente, não é isso? quando era mais pequenininho, você sentia que ele estava incomodado, mas acho que ele estava fechistido, ou fez cocô, tem que colocar fralda, né? Ele não falou nada, mas você captou a sensação de incômodo, a sensação, enfim, uma sensação de incômodo que você codificou, né? Você não fez milagre nenhum, mágica nenhuma, né? uma sensibilidade entre vocês, A atmosfera dele, às vezes, o Alex não capitava tão fácil quanto você, mas a interação é a mesma, né? A interação é a mesma. Essa zona de encontro, ela existe. E aqui a coisa fica complicada, por quê? Porque se você está num negativismo, ou num grau de negativismo muito grande, e encontra uma outra situação semelhante, qual a tendência? Duplicada. Aí é você com seus pensamentos negativos e os da outra pessoa também. Nesses casos, a tendência é a pessoa se aproximar de gente assim. Muito provavelmente ela vai encontrar pessoas, ou ela vai se sentir bem com pessoas que concordam, é mesmo. Pois é, vamos já com a chá. Fazer o zambio a chá, ficar o filho a chá, esse chá é a chá. Esse tipo de papo vai agradar a ela. O que vai reforçar dentro dela é a ideia. Tá tudo bom, tá tudo errado. Já não suporta mais. Aqui a gente fez a interação entre dois encarnados. Mas não para por aí. Por quê? Porque agora tem uma outra interação e essa outra interação mudou o quê? só não tem o corpo físico. Aqui nós temos um desencarnado. Ele não tem o corpo físico, mas o resto da Constituição é igual. Perispírito e atmosfera espiritual. O que ele pensa também, ao redor dele, está sendo percebido, captado pelas pessoas em torno de onde ele está. agora ela está em contato com essa outra entidade, com esse outro ser. Esse outro ser também é negativo. É mesmo. faz que nem eu morre. Faz que nem eu morre. Morre é melhor. Ele está numa realidade tão negativa que ele não sabe que do outro lado ele continua vivo, sem corpo físico, sofrendo da mesma forma. A mesma cena ele quer aconselhar. Bom, juntando as três situações a gente vai entender o que faz uma pessoa ter essa coragem. lembrando que essa saída entre aspas já está consolidada aqui. Ele está aqui do lado do Caio falando que ela se mata. É a última pessoa que deveria falar isso. Ele está morto, mas a vida continua. Tanto que ele está interagindo com ela. Ele seria o primeiro a dizer assim, não faça isso não, que vai continuar. O que ele faz? Não, se mata, a melhor função. Ele está tão contagiado por esse problema, esse contágio vem com você na próxima encarnação. Então, o suicida ele é tendencioso. Isso a espiritualidade já falou atrás para nós. Nós temos essa tendência, uma boa parte de nós. Já temos essa tendência em nós. E isso não é brincadeira, não. Pode ser que em algum momento você tenha pensado achar vontade de me matar, vontade de morrer. Tomara que não, mas cuidado com esse pensamento do livro, porque nós temos, segundo a espiritualidade, essa tendência já erradicada no nosso perispírito. Nós já cometemos esse erro várias vezes em vidas anteriores. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. e quando esse índice é muito mais forte dentro do perispírito daquele reencarnante, aí a situação é crítica. E aí que leva realmente aos casos graves como a gente está tendo aqui. Por que nesse espaço do planeta o índice é tão grande? Não é o maior no mundo, mas é grande. Por milhares de habitantes, se levarmos a essa... Esse número o índice é muito grande. Por quê? Pelas experiências passadas, do passado de mágoas que esse processo aqui no Japão trouxe, criou muita mágoa do passado, ressentimentos, atitudes que tivemos por essa comunidade de espíritos e atitudes recentes que nos levaram a apenas, entre aspas, a castilhos um pouco graves. Então, para alguns, de um dia para o outro, tudo acabou. hoje você estava bem, amanhã você amanheceu queimado, totalmente queimado, seu corpo, seus ossos, estava tudo queimado, a sua volta estava tudo queimado, você perdeu o filho, vocês três se queimaram de uma vez. Não sobrou nada, nem osso da época para contar a história, virou pó. Só que você acabou de acordar, você acordou, olhou, você está aqui, mas você está vendo toda aquela cena dramática tudo transformado em pó na sua frente, de um dia para o outro. Isso é recente no currículo desses espíritos. Uma boa parte deles, não são todos, mas uma boa parte. lembrando que naquela época a população de Hiroshima era muito grande. Era um dos grandes centros, ainda é, mas era um dos grandes centros populacionais do Japão. Kiyushu também era muito bem habitado, Magasar, aqui também tinha muita população. Os milhões de vítimas daquela atitude estão aí no processo de reencarno. E eles ainda trazem aquela imagem interior. Amanhã tudo pode acabar. Mesmo que eu faça tudo certo, amanhã tudo pode acabar. Então eu não posso errar. Se eu fizer alguma coisa errada, foi porque eu fiz alguma coisa errada, porque a informação ainda não está devidamente digerida dentro deles. A informação que existe é, vocês fizeram alguma coisa errada, por isso vocês foram punidos. Então vem aquela informação, se eu fizer algo errado, amanhã tudo pode acabar. Daí situações como a gente vê, não passa no vestibular para o lugar do corpo, tem um pequeno equívoco emocional com família, perde uma empresa, cria uma dívida e não consegue pagar, e assim consegue ativamente. para nós, que nascemos no Brasil, nessa encarnação e viemos para cá, existe um pré-preparo, houve um pré-preparo. Todos aqui, muito provavelmente, foram criados numa ligação evangélica, cristã, católica, ou evangélica, ou protestante, ou alguma ligação. esse pré-preparo nos trouxe uma, não exatamente uma defesa, mas uma pré-defesa. Você já vem com um pensamento, suicídio é errado, me matar é errado. no cristianismo da sua infância e da sua adolescência, era pregado isso. Então, você vem com aquela ideia contrária a essa atitude. Não quer dizer que você não queira fazer, ou que você não deseja às vezes isso. Pode ser que se você entrar num processo desse, num processo depressivo, principalmente num processo grave como esse, pode ser que você pense. Não quer dizer, então, por isso que eu quis usar a palavra defesa, porque defesa quer dizer que não acontece mais. Pode ser que aconteça. e outras situações que vão levar até lá. O tempo não vai deixar a gente desviar o assunto, mas deu para entender o que se colocar até aqui. Ok? Aonde entra a gente? Aonde entra o nosso grupo? Aonde entra a gente como individualidade? Ora, se essa interação existe, ela existe para o bem e para o mal. Ela existe para o positivo e para o negativo. Então, o que acontece? Se, e aí entra aquela parte de culpa que eu estava comentando nesse caso, naquele caso recente, né? Se nós estivéssemos fazendo uma campanha, então, nós fazemos uma campanha em todo o grupo ou alguns voluntários do grupo, num determinado dia da semana, nos reunimos em determinado horário e vamos orar, vamos transmitir energias, bom, essas energias a gente sabe que são captadas por alguma situação. Nesses casos aqui, a espiritualidade, ela funciona como? Ela armazena essas energias, ela aglomera essas energias de uma determinada forma, não vou entrar em detalhes agora, que isso lá na frente, no discurso de educação de muitas pessoas, a gente vai ver, né? Então, aglomera essa energia e endereça num determinado caso de necessidade. Não tem história do cupido, da flesh, então, né? é a mesma coisa, né? Então, aquela pessoa está necessitada, pum, endereça essa energia lá. Então, aquele cêzinho ali que está cá no baixo, tal, ela endereça aquela energia, tá? Essa energia acumulada vai ser dirigida ali. Bom, se a gente tivesse essa disciplina, se a gente manter essa disciplina, essa energia acumulada, o efeito do efeito espiritual ou da efeito de atendimento vai ter essa direção e essa interação também vai acontecer. Não há o nosso contato direto, tanto espiritual quanto físico, mas há uma energia que vem da espiritualidade, energia oposta àquela que ela está trabalhando. É um primeiro socorro. não vai resolver o problema, mas é um primeiro socorro. Primeiro socorro que pode desvencilhar ou dificultar esse primeiro contato aqui. Esse aqui talvez não, mas esse aqui pode. Enquanto preces, orações, energias geradas de preces e orações são direcionadas, naquele momento aí existe uma defesa, uma barreira. Ele não vai se aproximar, por quê? Porque ele vai, ele é negativo, obscuro. escuro. Então, direcionando preces para ele. Na hora que olhar, alguma coisa está estranha. Tem uma luz, alguma coisa refletindo em cima dele. Eu vou achar estranho ou não é possível. Porque ele se reflete positivismo, não sei como esse cara está estranho, não vou passar a batir. Opa, então eu bloqueei uma interação. A partir do momento que eu bloqueei uma interação, eu diminuo o efeito, o efeito negativo que estava acontecendo ali. Enquanto tem essa interação, eu não quero escutar nada. Eu não quero escutar ninguém, não quero ter contato com mais ninguém. Eu bloqueio nessa interação, eu diminuo esse efeito e essa energia que está vindo de lá de cima pode me estimular, através desse ser, a procurar uma ajuda. é a hora que talvez conversando com esse ou com o outro, porque aí o que vai acontecer é que eu vou ter outra interação. É a lei da atração que a gente estuda no espiritismo, correto? Então, a partir do momento que esse pontinho que seja o único começa a aparecer, eu começo a atrair alguma coisa similar. Ora, se eu atrair algum similar que tivesse contato, menina, você está assim? Tem um grupo aí que se reúne, os caras fazem uma reunião no final de semana aí, são espíritas, quem sabe, eles podem te ajudar. E aí ligam para ele, ou ligam para a Cris, ou ligam para a Meio, ou ligam para... Olha, vocês fazem uma reunião? Aí está em casa com uma amiga minha precisando e tal. Então, eu vou trazer ela aqui. Pode trazer ela aqui. Aí, aí muda o foco, por quê? Porque aqui todo mundo, pelo menos deve ser positivo com o sentido dessa atitude. Ninguém concorda com ela. Como nós estamos falando em não ter inércia, ter movimento, a gente vai fazer o quê? Orientar essa pessoa, orientar essa pessoa em por que não cometer. Por que você não deve fazer isso? Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, dependendo dos recursos que nós tivermos. muitos grupos, eu já vi situações como essa, a pessoa vir para a reunião mediúnica e o espírito se manifestar e falar, não faço isso. Eu estou aqui com as suas coisas na situação. Eu fiz, estou aqui, eu sei o que eu passei. Eu passei por isso, passei por aquilo. Não é só falar de vários, assim, os suicidas, não é só isso. é trazer uma experiência real para ela. E nós que estamos trazendo isso na nossa na nossa na nossa história espiritual, mesmo que não estamos nesse momento estamos tentando ir contra, também estamos reflexos. Eu estou consciente que eu não posso, que eu não devo fazer isso. Hoje eu estou consciente que eu não devo tomar essa situação, essa atitude por motivo nenhum. todos aqui concordam? Então, se todos concordam, todos positivados nesse assunto. Ora, quando eu ligo essa pessoa para essa situação, eu estou colocando ela a hora carga de energia que eu estou colocando em evidência para ela. Não quero dizer que a gente vai salvar o mundo, mas, muito provavelmente, esse processo a gente consegue revertir. Se ela nos der o tempo, se o tempo é o óbito que nos propiciar. Também é uma pessoa que está querendo se matar hoje à noite, vivendo uma reunião às seis horas da tarde, dificilmente a gente vai conseguir ajudar. Ela já está toda tomada por esse pensamento que não sei o quanto a gente pode salvar ou ajudar ela a se salvar. mesmo ela eu querendo me matar hoje à noite, vem aqui, ouça você, fala, fala, fala. Mas será que não vai vir uma luzinha do mentor? Com certeza. porque nesse caso, a gravidade do caso, vamos dizer, seja um caso de extrema gravidade. Eu falei aqui que a gente não ia conseguir salvar, levando em consideração só nós. Mas é óbvio que dependendo da gravidade, como ela falou, tem a espiritualidade junto. Então, na hora vai estar toda a energia nossa, a pessoa vai sair daqui, nós vamos ter aquela inscrição, gente, vamos entrar em prece que ela está com um jeito de que vai se matar. Todo mundo empreste por ela hoje à noite. Quer dizer, já vamos pré-combinar uma coisa que vai gerar esse grau de energias aqui e vai ficar acumulado com a espiritualidade trabalhar. Na hora na hora em que ela sair daqui, é óbvio que automaticamente a espiritualidade já está trabalhando e vai proporcionar a esse médium alguma coisa. ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai estar recebendo apoio lá de cima. Ora, esse grau de intensidade de energia mais esse grau de intensidade de energia trabalhando em cima da pessoa, esse cara provavelmente vai ajudar. Porque ele vai falar coisas que não vem dele. Ele vai tocar ferida do jeito que ela precisa ser tocada. Isso já havia acontecido várias vezes. Essa semana eu vi uma imagem de um policial salvando uma pessoa que ia pro lado de uma ponte lá nos Estados Unidos. Você vê que o cara não vai falar não pula não o terrário. Não, ele vai falando assim você torce para que time? Seu time vai jogar amanhã? Depois vem essa imagem que eu vi no Facebook. Interessante a abordagem do policial. E dá para ver que não é um policial trabalhando. É um cara intuído. Seu time vai jogar amanhã? Você torce para que time? Ih, aquele time que seu time vai jogar amanhã é fraco, hein? Eu não gosto deles, não. Provavelmente seu time vai ganhar. ele vai envolvendo ele naquela conversa e de repente ele desiste. E aí ele resgata o cara e não deixa o cara se suicidar. Dá para ver para nós que estamos analisando uma coisa de um outro ponto, dá para ver que o policial está totalmente intuído. Ele não ficou falando não pula não, você vai morrer e deixa a sua família. Por quê? Porque ia aumentar o problema. Às vezes o cara está pulando por causa da sua família mesmo. Ele está desesperado com a mulher que traiu ele de alguma forma, sei lá. Ou está chateado porque não consegue mais resolver os problemas dos filhos, se é envolvido com droga, sei lá, um monte de coisa. Aí chega o policial e diz, não pula não, você não pensa na sua família. tchau. Dá para ver que o cara está totalmente bem intuído. Ele vai para um assunto, para um campo que você não tem nada a ver. E aí ele vai envolvendo, vai envolvendo, o cara vai ganhando aquela confiança, ele se aproxima, não precisa dar aquele bote, ele não dá o bote no cara. A hora que você quiser você sentir confiança em mim, me dá a sua mão. Ele vai falando assim. E vai continuando falando do futebol, vai continuando falando do futebol americano, não é? Quem sabe amanhã a gente pode até assistir o jogo junto, quem sabe? E vai falando, vai falando de repente o cara vai dar a mão para ele e acabou. Aí começa a chorar, está feito o socorro. Reclamação, inércia, atividade. Lembre-se disso. Lembre-se disso. A proposta, como o tempo já vai estourar, não vai dar para a gente aguardar muito mais profundo, a proposta é, e aí pode ser na próxima reunião, na verdade eu ia ler esse livro todo, hoje, falar do que pode ser feito, mas eu acho que vocês já entenderam. Como a gente já tem uma proposta, eu já estudo há desde o início, com a rádio da Adjapã, de colocar um programa no ar, programa não. Não é longe de programa. uma passinha, uma passinha, durante a semana, num determinado horário, a ideia é qualquer, a gente fazer ali uma, abrir um link, tal horário durante a semana, para passar alguma coisa sobre evangelho no ar, sobre mediunidade, como essas pessoas têm feito no YouTube, 10, 15 minutinhos, façam alguma informação, tal, então fica uma proposta, a gente fazer isso, a gente está tendo dificuldade com a rádio, porque aconteceu umas eventualidades, a gente está com problema no espaço da internet que a gente utilizava. Então, a proposta fica para a gente utilizar o Facebook, como está acontecendo aqui agora, a gente abre a transmissão ao vivo. Então, a gente tem o Facebook no grupo, então abrimos lá a transmissão, eu, o Gerson, ou algum de vocês, falando alguma coisa, falar frases, ou contando histórias, ou falando sobre algum livro que vocês viram, relacionado ao assunto, sem abordar diretamente o assunto, é claro, porque é aquela jogo de cintura que a gente tem que ter, valorizando a vida, valorizando o amor, valorizando as coisas que a doutrina nos ensina, e nesse mesmo horário, marcado durante, antecipadamente, os outros integrantes do grupo estarem em oração. 10 minutos, 15 minutos, processos pequenos, que não vai atrapalhar para a vida de ninguém, mas que vai ajudar muito nisso aqui. aonde eu estou querendo chegar. Se essa, vou ilustrar com palavras fáceis para matar o tempo, senão a gente vai casar aqui. Se essa nuvem, de energia, tiver sobre o homidante, ou tiver sobre o toyota, espíritos e equipe espiritual que trabalham por aqui, que nós sabemos que existe, que não é novidade para ninguém, saberem que existe essa quantidade de irradiações, de vibrações, de energia no ar, que eles podem utilizar, eles podem, em algum momento, direcionar. Olha, tem um caso aqui. Um líder lá, conecta lá com aquela vibração. Pega daquela vibração e encaminha para aquele... Não quer dizer que essa pessoa vai procurar o nosso grupo. Quer dizer que essa pessoa vai ter uma oportunidade que refletir um pouco. Quem vai lá ajudá-lo, não sei, alguém do nosso grupo, alguém de outro grupo, alguma outra casa espírita, não importa. O que importa é a gente poder interagir para que essa pessoa tenha uma oportunidade. Porque tem muitos casos que a pessoa não está tendo nenhuma oportunidade. O volume está... Ela reclama com muitas pessoas, como foi aquele caso. A única pessoa com alguma compreensão que a pessoa teve acesso foi ela, eu fiquei sabendo, né? Só que já era tarde, não deu para a gente fazer muita coisa. Então, ela já vinha acumulando aquele processo depressivo há muito tempo, comentando com as pessoas, mas aí é a interatividade. A lei da atração. Provavelmente com pessoas que estavam no mesmo grau de pensamento. Não tinham novidade nenhuma para mostrar, não tinham uma porta para abrir e, infelizmente, o fato de se consumou, né? Filho da idade da... Gabriel está com quatro, três? Três, né? Galava seis. Filho seis anos de idade, uma mulher bonita, né? Sete anos. Sete. Mulher bonita, trinta e poucos anos de idade, com a vida inteira pela frente, infelizmente. Esse primeiro caso, e agora o mais recente também é a mesma coisa, né? Com filho, com idade, com beleza. Com inteligência, não eram pessoas, pelo menos eu não tive contato direto, mas a informação que eu tive, não era, assim, pouco excluída, até com um certo nível cultural, mas infelizmente. Então, vamos lá nessa pergunta. Eu ia falar um pouco mais, mas o tempo vai esgotar. Fica essa proposta para a gente decidir na próxima reunião, tá? Como fazer. Então, o espaço a gente vai se prontificar a fazer, eu e o Gé, e o dia da semana também. Marcamos esse horário e o grupo se reúne aonde estiver. Um horário que seja adequado a todo mundo. Não tem gente que trabalha diaquinha, às vezes não pode, né? Mas o horário que seja adequado pelo menos na maioria. Olha, tal hora, tal dia, o grupo vai estar reunido, fazendo vibração, vamos vibrar também. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, está trabalhando, mas lembrou, fica em pressa. Dez minutinhos. Ok? É uma, digamos, forma inicial da gente começar a ajudar. O resto de espiritualidade trabalha, vamos ver o que a gente pode fazer. Se chegar até aqui, a gente tem argumentos de sobra para tentar redirecionar o pensamento dessa pessoa. A doutrina nos dá esses recursos. E aqui ninguém é recente de doutrina, a maioria já tem um certo caminho dado, já tem experiências para contar e a gente pode caminhar nesse sentido. Ok? Já tem cinco minutinhos? Só para finalizar, a gente vai falar do simpósio. Simpósio dia 27. Pode, pode. Então, tchau. 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 Tchau.